E o Mímico? Ixi, Dino, perdi. Eu não gostei dessa arena já, viu? Você tá muito fudido? Cara, vamos ver, né? Eu tô sempre. É a mina, chat, do trailer. Que vai botar o capacetinho e falar boa noite. Olha, eu tô com o braço dela! Com a prótese. Já não gostei dela não, viu? Eu pensei por tanto tempo. Minha doura era de dor, Minha doura era de dor. Corpse after corpse Left in my wake As I waited His return Essa aqui é a Malena? Para aí, porra bonita Heed my words I am Malenia Caraca, achei que o nome dela era Miquela Miquela é a Árgore aí, né Sei lá, mano Nossa, não gostei dessa espada não Ela vai me cortar pra caralho Chat, a Malena vai me sabugar Eu conheço demais, Miquela Já foi quase 600 vezes Então assim, fica tranquila Eu vou tacar pedra nela, mano Não Não Cara, minhas roladas são impressionantes, né, mano Ninguém nunca viu uma rola dessa Até agora Não, morri Morri agora Poxa, ela não toma stun não, mano Da minha É, deixa eu tirar metade da vida dela Pra você ver o que acontece Ah, você dormiu na play Ela se curou quando ela me chutou Cara, você tá me achando que eu fiquei 3 horas correndo Nossa, chat Se eu chamar meus filhos Ela morre insta Isso que é mais triste Curou nada Mano, eu tomei uma bala, velho Deu nem tempo Onde é que vai nela mesmo? É aqui? Deu nem tempo, mano Acho que os esquemas vão ter que ser pedrada nela, viu Porque O outro ela desvia muito bem desviado Oh, você não vai correr louco pra cima de mim não, né Errei todas as pedras Todas não Acertou uma, tá bom Sai louca Sai, Malena Não tem povo bonito aqui, não Ih, chat Vai ter que ficar pra próxima, hein, mano Ah, tá tomando um daninho bom Olha aí, povo bonito O que eu falo é a Malena Essa mina é maluca da cabeça Maluca Vou tentar ficar o mais longe dela possível sempre, mano Por quê? Porque o feiticeiro é inclacável, né, mano Calma aí, minha querida Você me dá um espaço só pra eu tomar uma fote aqui, ó Coisa rápida Obrigado, viu Minhas pedras não pegam as três nela Isso que é foda Pega uma Ah, quanto mais longe eu tô Ah, quanto mais longe eu tô Mais pedra pega nela Isso é bom Então vamos tentar ficar bem longe, chat Aí, ó Trêszão 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 Morri Tranquilo esse daí Tranquilo Tranquilo Nem vi, nem vi Nem fiquei com medo Só um pouco Tá, eu vou tomar isso daqui Não, 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 não Chat, vacilei na tomada de poção, viu Falar pra vocês Falar pra vocês Vacilei na tomada de poção Vacilei, vacilei, vacilei Vacilei na tomada de poção, mano Vacilei, vacilei Não, ela não vai dar certo Não, mas a pedra é a play Pedra de longe, chat Oh, sinceramente Acho que vale a pena até eu aumentar as mana E diminuir as vidas, hein Coringando já Que isso, cara Morri duas vezes Ainda quase matei ela de primeira Faltou só a vida inteira Tá ligado? Aquela é louca É, eu tenho que ficar longe dela Pra todas minhas pedras pegarem nela, mano Se não, se não pegar todas Vou ficar gastando mana à toa Aí, perfeito Uma errou, mas uma faz parte Nossa Eu só quero ver a fase 2 dela, né Depois de metade da vida ali, será? Vai que ela vira o próprio demônio Tomou o Snagger Ai, ai, ai Ai, esse é meio machucado Olha, ela tentou me prender Que louca Coisa feia, louca Errei um Oh, meia bomba, meia chat Será que ela vai ficar louca agora? Olha aí, povo bonito Não, não pense Ela recupera a vida quando ela me bate Eu acho, Chad Já entendi esse ataque Não pode ser precoce Se você for precoce, você morre, mano Já entendi, já entendi Esse ataque é Desviou Daí Desviou Respira Desviou Se não, você morre Morre, morre Não é fácil, Chad Vai É só ficar correndo o jogo inteiro Que GG, né Ela recupera a vida Eu percebi que ela recupera a vida Quando ela me bate Ela não pode me bater O bom é que eu sou mago E eu fico de longe, né, mano Então, assim Quanto menos eu tomar dano Melhor Ô, Malena Sua louca Você que sugou a vida Da árvore Cara, se ela não tiver Segunda fase Depois de meia bomba Eu acho que, assim Tamo bem na play, viu Se for só esse Os ataques dela Pelo menos pra eu Que somar com o impressionante, né Com o cérebro gigante Você me enganou Você tomou stagger E a hora que eu fui Você não tomou Ah, para, para, para Ela tomou stun, mano A hora que eu cheguei perto Pra toma ali Ela acordou Me enganou, mano Tem que estar perto dela Senão não dá tempo De chegar, não O problema é se tiver Segunda fase Depois de zerar HP Não, cara Daí, assim Uma coisa por vez, né Eu tô pensando ainda no Tô pensando aqui A curto prazo Tá ligado? Eu não tô pensando A longo prazo Porque eu acho que, assim Não vale a pena Ficar triste antes, né, mano Eu espero que ela Não tenha, não Ó, a mina já se cura, irmão Se ela tiver Segunda fase Depois disso Pode parar, né Pode parar Desinstalar o jogo E virar tibiano 3D Igual eu Não, para, para, para Ó, não tô acertando As três, hein, mano Isso daí tá me atrapalhando Toma, Lena Perfeito Tomou três Perfeito Tomou três de novo Agora corre pra caralho Corre pra caralho Já mete mais um aí Vai tomar três de novo Perfeito Tomou três Vai tomar mais três Pra acordar Vai tomar Stagger Se pá Não vou nem tentar Porque pra quê, né Tomar Stagger Cancelar, mano Pra mim é tudo legal Essa porra Nossa, ela se cura Igual ao caralho Morri Mano, ela se cura Igual a caceta Cês viram? Que isso Chat, eu vou dar Um horário aí Vai 9 e 4 Ela tá morta Horário bom Horário bom 9 e 4, acho Dá pra gente ver Bastante do boss Até 9 e 4, né Eu sou a Lena Eu sou a Lena Não dá, não? O Leandro vai pelos 20 Otimista? Caralho, cara Se eu não for otimista Quem vai ser por mim? Ela desviou Ah, ela desviou Porque eu Eu stackei uma pedra Em cima da outra Ela foi desviada a pedra Ela desviou da pedra Vacilei, vacilei Não pode usar duas pedras Uma em cima da outra Malena, não seja louca Tá? Eu sou só um maguinho Que quer ser feliz Só isso Que quer ficar bem longe De você Porque você é Completamente maluca Tá? Tá, faltou a desviada Aí da segunda mão, né Ai, que louca Vou correr pra caralho Só nessa daí, mano Nossa Tá, terceiro Eu tenho que rolar Tá, no terceiro Eu tenho que rolar Que ela Ela vem forte, mano Pô, não foi minha bomba Não, não me corta Não me corta Não me corta Você recuperou uma vidinha Que eu não queria, hein Hein, malena Não queria que você recuperasse Essa vida não, hein Tá, no terceiro Eu vou ter que rolar, hein Ala Não esquece Agora Perfeito, perfeito Rolada perfeita, Ala Agora você Ala, sim Se você parar pra pensar Meia bomba Teoricamente Já foi, né Agora você morreu Não, não morreu, não Cara, acho que eu morri sim Cara, tava indo bem, mano Eu errei a rolada no final Que triste, velho Ela foi muito mais rápida Do que eu previa Ai, mano Na moral, velho Ai, mano Tá sendo greedy? Nem perto, mano Como assim? Mais safe que eu Só se tiver três alas, mano Ó Ó, tô tranquilo aqui, ó Ó, longe Ó, ó Ó, tomou Stagger já Tá Veja Tá vindo louca pra cima Já vai tomar mais um aqui, ó Mais pedrada na cara Tomou três Daí eu já vou pra longe Já mando mais pedrada na cara dela Ó, daí Corre mais Deixa ela bem longe Mete mais uma pedrada na cara dela Na cara dela Corre mais um pouco Só pra ela não chegar muito perto Ó, porque ela gosta Ó, ela dá uma corridinha Como quem, né Mais pedrada na cara dela Daí a gente corre mais 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 Não deixa ela chegar perto Mete mais pedrada na cara dela Já dá uma corridinha a mais também Não deixa ela chegar perto Toma uma poçãozinha Como quem não quer nada Corre mais 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 pedrada na cara dela Perfeito Corre mais 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 Não deixa ela chegar perto Ela vai Cara, esse ataque dela É muito difícil de desviar, mano Esse terceiro dela Calma, calma Ela tá meio perigrosa Corre mais Corre mais Corre mais Pedrada na cara dela De novo Corre mais 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 Mas já mete mais uma pedradinha Só pra ela acordar Aí, fudeu É o ataque Perfeito Perfeito Conseguimos Conseguimos Corre mais 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 Pedrada na cara dela Como quem não quer nada Já de novo Essa merda Calma, calma Que ela pode fazer Algum ataque Supersônico Aí é peligro Perfeito Perfeito Pedrada na cara dela Calma, calma Corre, corre Corre, corre Não deixa essa louca Chega perto não Que ela é louca Pedrada na cara dela Corre mais Corre mais Ela tá meio longe Mas ela tá querendo Correr pra perto Mais pedrada na cara dela Agora você corre Agora é você que corre Eu tô errando a desviada, mano Esse que é o que tá sendo o problema Fala, foi meia bomba Assim, ó Teoricamente Na prática Eu não sei Corre que ela tá muito perto Muito perto Pro meu gosto Esse ataque é o fuck, mano Aí, perfeito Dessa vez Perfeito desviada Perfeita rolada Perfeita rolada De novo Perfeita rolada De novo Se Deus quiser É, chat Ele vai querer Perfeita rolada De novo, Alan Perfeita rolada Tá trabalhando Tudo bem nas roladas Gostei Gostei Cara Vai ter fase 2 Nem fudendo, mano Eu vou ficar muito triste Nessa luta é maldade Se tiver fase 2 Pelo amor de Deus A árvore vai acordar ela Caralho, é sério Cê jura que tem fase 2 Cê jura? Cê jura? Cê jura, Milena? Não, mas é fase 1 Easy game É fase 1 é fácil Mentira Que ela vira um cachorro Não, mas é uma planta Isso é engraçado, hein, tia Bota em asa, cara Não, não Por favor, cara Tava tão feliz, mano Eu tava feliz Eu tava feliz Move em mim pra ela morrer Não, era na fase 1 Eu não sabia que tinha fase 2, cara Morri Nossa, ele explode Puta, na moral, mano Nossa, eu vou ter que fazer a fase 1 de novo? A fase 1 de novo? Tudo de novo, chat? Tá brincando, né? Tá brincando, né? Chama os filhos? Não, se eu for chamar os filhos É fase 2, né? Fase 1 não precisa Fase 1 é easy game, mano Fase 1 é easy game O problema da fase 1 Que ela vai tomar um Stagger agora E já vai dormir, ó Tá, não tomou Porque a vida não quis A fase 1 é só correr dela E tacar pedra, mano Pra um mago, né? No caso Pra quem não é mago Se fudeu O problema é a fase 2 Que eu não vi nada da luta Sai, Malena! Tô errando as 3 pedras Tá pegando só 2, mano Não faz isso, sua maluca Não faz isso, sua maluca Chat, essa daí vai aí Bota aí, cara Em torno de 4 horas e meia Assim, né? Aí, coisa rápida, né? Coisa rápida, mano Vai ser aí uma situação De vida e morte, hein, mano Vai ser uma situação complexa, tá? Complexa, eu diria Complexa, chat Complexa, mano Sai, Malena Sai, olha aí, ó Olha como ela faz Você viu como ela é? Foi Cara, eu acho que é assim, tá ligado? Você mata a mina na fase 1 Já não tinha que voltar na fase 1 de novo Daí você vai perguntar, por quê? Porque a mina já era uma borboleta Por que ela voltou a ser um casulo, tá ligado? Não faz sentido Já matei Né? Ah, para com isso Muito mal feito, mano Muito mal feito Usa outra magia Não quero Svaffa, abriá pelos 18 Daqui é a melhor, mano Tirando a 1, né? A 1 é melhor Essa daqui ela não consegue desviar Porque ela desvia quando eu casto, ó Daí ela não desvia das pedras em si É bom, é bom Vamos ver se eu consigo Se eu conseguir usar O stun que ela tomar Não tomou o stun porque era para tomar Não sobe no ar Não sobe no ar É porque se ela subir no ar Ela vai usar aquele poder Que eu não quero, mano Não sobe no ar Não sobe no ar Não sobe no ar Aí Não sobe no ar Só um minuto Não sobe no ar Meia bomba Não sobe no ar Subiu no ar Perfeito, perfeito Esse poder é chato de desviar, mano Esse ataque Sai, louca Quem que te programou? O cara é psicopata O cara que te programou, mano Só a mina que te programou, né? Eu sei quem te programou, mano Não sobe no ar Perfeito Não sobe no ar Ó, já foi meia bomba Menos de meia bomba Tá ligado? Não sobe no ar Não sobe no ar Subiu no ar, chat Nossa, eu quase dei dodge pra cima dela Vai desviar Taquei muito perto, mano Não sobe no ar Subiu no ar Nossa Você quase cortou minha capa Você é louca? Você pega no meu olho Caralho chato Esse boss é chato, hein? Dança, cara É muito tempo Que demora pra tirar a primeira parte dela Eu não tenho nenhuma magia melhor que isso, eu acho Apreciar a música? Se eu quisesse apreciar a música Eu comprava trilha sonora Eu quero matar essa porra, mano Né? Apreciar a música não dá, mano É muito tenso pra apreciar a música Não dá não, mano Quero matar ela e nunca mais abrir Tá louco, mano Demora muito Ela subiu no ar Não, não Não, não Não Ai, caralho Chat, eu acho que a gente vai oficialmente novamente Não Tá tomando não, essa louca Não sabia Nossa, vai ser um inferno aprender essa luta, hein? Caralho, mano Vai ser um inferno, cara Ah, mas o bom é que nessa luta eu consigo usar meu poderzinho E ela toma bastante dano nessa... Oh, acho que eu vou chamar meus filhos, hein, chat Hit kill sempre? Sabe o que eu posso fazer? Vai mudar alguma coisa? Cara, provavelmente não, tá? Provavelmente não Vamos ver esses ataques aí Eu preciso aprender essa segunda fase dela, mano Preciso aprender essa segunda fase dela, mano O problema é que demora muito pra chegar, mano Se ela tomar mais um, acho que ela já cai no chão Mas eu não vou bater nela, né? Porque... Muito trabalho Não caiu não, hein? Se é o boss final? Não É um boss opcional isso daqui Porque eu acho que eu nem precisava fazer isso Então, onde eu sei, é um boss opcional Eu tenho que jogar muito safe a fase 2, mano Mas muito safe Porque eu preciso aprender ela E eu tomo... Eu tomo hit kill de tudo, né? Quase tudo, né? No caso Não sobe no ar Não sobe no ar Subiu no ar Ai, tomei Nossa, eu tô num lugar muito ruim aqui Pelo amor de Deus Perfeito, perfeito Não sobe no ar Mais ou menos perfeito Louca, louca Não sobe no ar Ela subiu no ar muito perto de mim, cara Ai, que triste Já te gastei meu negócio à toa, mano Porra Sempre que eu uso essa porra Esse arco do caralho Oh, e se eu usar meus filhos na primeira fase Será que vai mais rápido ela, mano? Só pra ir mais rápido, tá ligado? Pra eu aprender a fase 2 Vou testar, mano Vai que, né? Vai que meus filhos sabuga ela E daí eu consigo ir mais rápido pra fase 2, mano Vai, filho Bate nela Bate nela Bate nela Isso, sabuga Boa, filho Boa É, não Tá uma merda, mano Melhor eu ir na mão mesmo Eu é Não, não, não Uma bosta Uma bosta Uma bosta Não, uma bosta Uma bosta Acho que eu vou deixar ela me matar, hein Vai dar muito trabalho isso daqui Não, uma bosta Não vai mais rápido, porra, nenhum Vai mais lento, mano Boa, filho Bate isso Boa, filho Cara, por que que os meus filhos é mais lento? Ela tá se curando Ela se cura nos meus filhos, cara É verdade Nossa É, não Vamos sem filho mesmo Vamos sem filho mesmo Talvez na fase 2 Um filhinho Será que ela cura no Já que ela tá um pouco de stagger Do Kamehameha Não seria bom Não, sabe por que? Porque a hora que eu castar o Kamehameha Ela vai desviar Eu vou ficar tirando nada A hora que eu castar o Kamehameha Ela só vai fazer assim, ó Looked E daí eu vou errar todo o ataque nela Kamehameha é só em bicho que não desvia E fica parado, mano E não Ah, será que a live inteira de hoje vai ser ela? Mano, não é possível, mano Malena, por favor Por favor Você não vai fazer isso, né O público quer entretenimento, mano Né, chat? Como é que vai ter entretenimento assim? Como é que vai ter entretenimento Se a Malena não deixa a gente gravar um vídeo aqui? A de amanhã também Não, sabe por que não? Qualquer coisa eu só vou embora E nunca mais faço e vejo ela, velho Você acha que eu ligo? Não poderia me importar menos, mano Na pior das hipóteses Nossa, eu tô travado na parede Meu Deus, morri Nossa, eu me travei na parede Eu quase fui de óbito nessa brincadeira E ela se curou o caralho inteiro Ah, eu não tô com a vida cheia Tô dando menos dano Sai, Malena Não vem com graça pra cima de mim Eu não tô com paciência hoje, não Não, não Nossa, Jesus Cristo falou Hoje não Não, 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 não Corri, chat Eu diria, né Se eu fosse ruim Se você fosse um dos melhores do Brasil Cinza do seu filho não é a melhor? Eu nem uso, cara Eu não ligo muito pra cinza, não Só pelo meme de ter dois filhos mesmo Só me abrir pra uns 45 E azul falido, breá plus sub Escora de Eduardo, breá plus sub Rucaso, breá plus 9 Eu confio Eu não, mano Eu não Porque, cara Vai ser difícil aprender a fase 2, mano Ah, não Tô na parede Se ela levantar voo Tô fudido Fase 2 Tá muito difícil de aprender, mano Malena Sem subir voo, hein Cuidado, Alan Que ela quer levantar voo Tô sentindo pela linguagem corporal Não Tomei Nossa senhora Pô, já gastei muita vida nessa brincanagem Não De novo, sua louca Toma vergonha na tua cara Ah, mano Eu tô entregando o chat E agora? Quando eu entrego o jogo O que que eu faço? Bom, tomou 3 pedrada Pelo menos Tem que resetar o Mindset Não, Mindset tá bom Eu não tô tiltado Só é chato Porque demora muito Pra matar ela na primeira fase Aí cansa Tô tiltado não Tô bem, tô bem Tô tiltado eu vou ficar Se eu morrer mais umas 27 vezes Daí vai dar um negocinho mesmo Por enquanto É, por enquanto Será que na fase 2 ela se cura? Mano, acho que eu vou chamar meus filhos Pra testar, velho Cara, esse desvio é muito perfect, velho Se não Nossa Vai, Alan Mais um spanzinho de magia Você pega ela, mano 1 2 Mais uns 4 Talvez 5 8 16 Nossa, ela tomou Stagger Sei lá o que ela tomou, mano Ela desviou das minhas pedras É impressionante Mais um, mais um Cabo, 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 cabo Ô, filhos Por favor Eu preciso apreender ela, filhos Bate Filhos, essa mina é maluca Pô, filhos Sabuga ela Tá, os ataques dela Eu acho que são esses A não ser que ela tenha um ataque Super foda depois É, tem Ela recupera a vida Meu Deus Ela recuperou toda a vida Chate Que impressionante Que impressionante Bom, agora eu sei, né Nossa Não Dormi Não posso ser greedy, mano Nossa Tá, tá Ó Esses ataques aí do começo De longe dela, pelo menos Já deu pra Pra entender Ela voa Te enfia Voa Te enfia Bate no chão Explode Tá Tá Deu pra entender já, chat Eu acho que agora, ó Essa run vai ser boa, tá Eu não posso chamar meus filhos O bom de chamar meus filhos É que eu consegui ver um pouco a luta, né Então Rendeu, 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 rendeu Rendeu, rendeu, rendeu Rendeu, rendeu Rendeu bem rendido, mano Eu acho Rendeu bem, chat Rendeu, rendeu, rendeu Chate, eu não tô lendo subs Porque é assim, né Tem uma louca querendo me matar Não sei se ficou claro Então eu pede desculpas Aqui eu pulei Igual dizendo Breffulos 11 Tem uma mina completamente maluca Me sabugando aqui Então tá difícil, né Nossa, já tomou outro Caralho, ela espera Não Eu vou morrer, chat Eu morri, eu morri, eu morri Tá, não morri Não veio me pegar Que é ruim isso Vou usar um desse Vou usar um desse Aí, agora eu posso Sabugar, Malena Toma Aí, perfeito Mais um Aí, perfeito Ficou confiante O foda da segunda fase É que se eu errar Qualquer dodge Eu vou de óbito, né Se eu errar Uma rolada Nesse daqui Depende da rolada Que eu errar, né Perfeito Quase meia bomba Nice Perfeito Se eu acertar mais uma Acho que ela Cai no chão Se eu acertar as três Não, não cai não Ai, pegou bem na cabecinha Perfeito Mais três Vou usar a cura Pra não correr risco Tá ligado? Tá ligado? Mais três Mais três Mas foi dois só Essa primeira fase Tá assim Tranquila, eu diria Segunda fase Que tem o demônio No corpo, né Vou correr mais Deu que na fase três Ela não recupera Fase três Tá louca, porra Prazer três Não existe esse tipo De coisa não Senão os caras Tem que ser presos Tá ligado? O cara tem que ser preso Com certeza Tem que ligar Pra polícia Agora, mano Nossa É, mano Na fase dois Eu vou ter que fazer A mesma coisa Eu vou ter que ficar correndo Beitar aquele ataque dela Que é até que ok De desviar E rezar Pra ela não usar mais nada Porque se não Né, mano É hipnose Ó, mais uns ataques Que ela já vai Mais dois Mais um Eu rolei pro lado errado, mano Cara, que bosta Eu rolei pro lado errado A câmera tava marcando ela A hora que Ai, mano Que bosta Acho que eu não vou marcar ela Nessa parte, não Só depois Câmera que me fudeu aí Faltou rolada Não, é porque a câmera Tava mirando nela E daí Como ela caiu Atrás de mim A câmera virou pra trás Daí eu rolei pra ela Em vez de rolar pra longe dela Porra, na moral Ah, mano Agora é mais tensora Nessa parte Que insuportável Velho Tá, tô começando a sentir Um negócio ruim Dentro de mim Tá, tô começando a sentir Um negócio que assim É ruim Não é bom Tá Que faz mal É coisas ruins Que eu tô Coisas bem ruins Estão dentro de mim Falando assim Alan 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 Olha lá, ó. É isso aí que acontece, viu? A câmera fica nela, vai pra trás Aí atrapalha tudo a play, mano Eu só... Acho que eu só não posso correr pra baixo dela Naquela parte, que é mais de boa Se eu ficar embaixo dela é muito difícil desviar Sem pulo... Não, pedra! Ai, 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 ai Não, 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 não! Fudeu! Travei na parede, mano Porra, que triste, cara Tô muito triste, velho Cadê se embriar pelos três e revivir pelos quatro, velho? Tá maluco? Ah, mano, eu tô muito triste, cara Muito triste, mano Porra Muito triste, mano Demora muito pra chegar na fase dois, mano Tô muito chateado comigo Se eu botar algum medalhão que tem o meu dano Agora eu não sei se é físico ou mágico na fase dois, né? Na fase um é físico, porque ela tem a espada Mas no dois, mano, ela tem a espada também, né? Mas ela dá uma explodida Ela vai tomar stun, mano? Cara, acertar só um é triste, hein? Acertar os três, velho Aí! 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 Ó, três seguido Estão, hein? Aí! Mais três Tomei Tomei 100% tomado 100% tomado, chat Nossa! Tomei um Como é que eu não consigo castar? Ah, tá Quanto tempo ele tá nesse chefe? 20 minutos Talvez 30 Nada mais que uma hora Coisa básica Nossa! Talvez mais Não, vai É uns 30 minutos aí que eu tô Faz mais que isso, não Por mais que isso, tá mentindo Tá mentindo Mentindo bonito Feio Dois Dois é ruim Tem que acertar três, mano Né? Pula não Malena Cara, minhas pedras Brocharam, velho Nossa, ela tomou um monte Agora, hein? Tô com medo de faltar mana Na fase 2, velho Ela não fica perto da parede Que se ela pular Você tá fudido Fica mais Diagonal Entre aspas Ali é bom, mano Diagonal Entre aspas Então pula Mais dois Ainda, mano Mais um Ainda Ah, para com isso, louca Que louca Eu desviei Louca, chat Louca Louca Ixi, olha minha tela Ficou louca Mais três horas Nessa porra, mano Mano O foda é esse ataque Oh, posso falar um negócio? Quando eu sobreviver a esse ataque Eu matou ela, mano Tá? Você ouviu aqui primeiro Em nenhum outro lugar, tá? Assim que eu sobreviver a esse ataque Que eu tô com uma lagada no cérebro Tá um pouco lagado Não vou mentir O ping gringo, né, mano Jogo do Japão O ping tá alto Assim que deslagar Se você pegar um server bom Acabou, mano Essa fase 1 É um minuto e vinte Meu Deus Dá pra cochilar É horrível Cara, é um minuto e vinte só A fase 1 Pra mim parece que é três horas Ah, três horas eu forcei, né Parece que é tipo dez minutos Dez minutos parece mesmo Não, é uns quatro minutos Não é um minuto e vinte Nem por dentro Muito cansativa Essa fase 1, cara Voa não, querida Voa não Que é pior Não, não, não Não Ela recuperou muita vida Nessa brincanagem, mano Malena Esse tipo de coisa Não se faz Não, não Não Pô, já foi um minuto e vinte, mano Quem falou que é um minuto e vinte Não sabe contar não, mano Ele disse vinte e minhalla Não um e vinte Ah, é? Ah, tá Porque não é um minuto e vinte Nem por dentro isso daqui, mano Só se é um minuto e vinte Com o relógio quebrado, né Só se for Tá uns cinco minutos Essa fase 1, mano Eu já gastei mais frasco do que eu gostaria, hein Já tô no cinco e ela tá meia bomba ainda, mano Ai, mano Na moral, velho Eu só não posso morrer pro primeiro ataque dela Qual que é o segredo do primeiro ataque? Ficar correndo Porque eu tô morrendo de tonto, velho Será que se eu ficar correndo ela erra, velho? Uou Sem você não viverei Por mais que eu fique neste mundo Tá, mais dois ataques Talvez três Já gastei muita mana nessa fase 1, mano Realmente é um boss cansativo Nossa, é insuportável, velho Cansativo é pouco Ah, não Não Calma aí, Azaghal Primeiro vamos tomar uma aqui Só pra quem não quer nada Aí Acabou, 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 acabou Meu Deus Eu ainda tomei, velho Corre, só corre, Alan Só corre Não, não bate Não bate Só corre Bem teu ataque Que ela voa Esse aí mesmo Perfeito Perfeito Corre mais Vai dar não Vai dar não Vamos ter que deixar pra próxima aí, né Vamos ter que deixar pra próxima aí Ixi, acho que travou meu jogo Ah, mano Travou meu jogo, chat Travou meu jogo, mano Crachou Pra ele fechar, mano Crachou Você viu? Nem o jogo quer Por mais que eu fique neste mundo Vou beber pouca água hoje, mano Torcer por Crach bugar E dar o boss como derrubado Nossa, ia ser bom, hein Não ia não? Nossa, ia ser muito bom Victor Breaplus 21 Breno Breaplus 2 Pelouras Breaplus 9 Mão invisível do mercado O que é uma mão invisível do mercado, mano? Mão invisível do mercado, mano Ai, velho Não sei, nunca vi ela Ah, esse é o problema mesmo, né Eu também não vi, não Ai, quase grudei Vão ter que ir na pedra Tá, então aquele ataque que ela gira, gira, gira É teoricamente igual o da primeira fase Né? Sim Sim, toma Tá dando flick-flick? Ué, por quê? Não era pra tá dando, não Tá, não Malena Malena, você é muito chata, tá Aí, ó Quase me pegou Louca Tá um pouco Tá sem flick-flick Cara, pra mim Não é pra tá com flick-flick Não mudou nada Tirando o programa que eu ativei Pra os boss terem menos vida, cara Não mudou nada, mano Mata o boss olhando a tela da live Mata Já sem olhar, hein É pra poucos, hein Ó Olha que impressionante Meu Deus Calma que esse daí eu preciso olhar Ah, se Deus quiser É só isso na fase 2 também, mano Se Deus quiser Se Deus não quiser Daí eu tô fudido Mas eu espero que ele queira, viu Eu espero muito que ele queira, mano De verdade Espero muito que ele queira, mano Como é a mana? Nem fuda ainda Nossa, que fase demorada Cu, 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 cu Ela aproveita que ela bugou, mano É sua chance, mano Perfeito, perfeito Vambora Vambora, vambora Ela desbugou, ela aí você tá fudido Ligou o hacking mesmo Para, cara Eu acho que não Morri Cara Cara Eu odeio esse jogo, velho Mano Eu morro insta Na primeiro ataque dela Oh, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele não aprende Cara Ela bate no chão E daí ela explode Só, cara Se eu rolo pro lado errado Ou eu rolo na explosão Ou eu rolo pro lado certo Se eu rolar pro lado errado Eu morro insta, mano Eu vou só sair correndo Tá ligado Eu vou testar O foda é, mano O foda é eu ficar 5 minutos aqui Pra eu testar um bagulho Que eu vou morrer instantâneo, né Isso que é foda, mano Acho que é importante testar Porque, né Eu nunca vou Eu nunca vou saber Se eu não testar, né Então, assim É melhor testar, né Ou não Eu vou sair correndo só, mano Pelo menos a gente Vai saber, né Poxa Minha pedra broxou Tomando dano bom Tá tomando dano bom Malena Cara, tomou outro stun Que isso Olha Ela desviou Que impresso Que inteligente Que ela é Meu Deus 611 Nioh Nem chegou perto Cara, você tá comprando Um jogo de 20 horas Com de 80, né Se o Nioh Tivesse esse tempo daqui Tinha mais que isso Tá bem no padrão Dos Dark Souls É porque realmente O jogo só é Mais longo mesmo Né Acabou minha estamina Eu não consegui correr mais Cássimo Abriu pelo Z9 Nioh Você realmente sofreu Cara, essa mina Aquela é tipo Aquela mina borboleta De gelo Do Nioh Vocês lembram? Eu não quero lembrar, não Tipo ela, mano Tipo ela É Esse cara A Elsa Nossa Nem me lembro disso Cara, eu tenho minhas dúvidas Que a gente termina Esse jogo na quarta Agora Com essa senhora aqui Malena Não vou mentir Que eu Vou ter Uma dúvida boa Tá Talvez quinta Vai Eu preciso fazer uns experimentos Com outras magias Depois Ah, Malena Não faz isso Vai fazer eu gastar Mana Talvez Segunda Aí você tá Me desmerecendo Amanhã Como eu vou ser Um Alan descansado Meu Deus Eu tô travado Ela também tá Tomou isso Amanhã a gente mata Assim, de terceira tentativa Tá ligado? Morri Não morri não Tô bem de estamina Aí, boa Vai tomar Estamina Provavelmente Óbvio que ela não tomou Né Cara, você tem que rolar Pro lado certinho Senão é hippie In the braza Boa Malena Acabou minha mana Cara, já Tá Tá Vou aceitar Vou aceitar O título Malena Sabugando Alan Por duas horas Caralho, cara Respeita Não é que Oi Ela nunca dá Esse ataque Malena Por que Você usou Essa merda Desse ataque Agora Porém Eu sou Acabou Malena Ou cobra Não A cobra Não tilta Não A cobra É rápido Tá ligado? Primeira fase Não é chata A dela É chata A primeira fase Pô, essa mina aqui É igual A luta da Fenix Savage Do Final Fantasy É uma luta Insuportável A luta inteira Você nem se diverte Porque é chato Pra caralho Não é Enzo Insuportável Você mata Você fala Que bosta Porque nem me diverti Nessa merda Essa luta Pelo menos Pra mago Porque assim Se você for um guerreiro Talvez seria mais divertido Mas eu só tenho Ficar fugindo dela Porque cada ataque Dela é fatal Para mim Não é da luta Da classe Não, mas não tô reclamando Quer dizer, tô, né Mas Demora só A preguicinha A Malena aqui Demora muito, cara Olha isso Tanto de ataque Ai Olha o tanto de pedrada Que ela toma na cara Pra Calma Uh Malena, você recuperou Muita vida, né Nossa, chate Mais 3 horas e 50 Malena Sem invocar Sem invocar os filhos Não vale a pena Ela recupera Quando dá dano Meus filhos Só vai curar ela Fudeu Corri Nossa De guerreiro Isso deve ser um inferno Maior ainda Cara, quem guerreiro Pelo menos Acho que não morre De hit e kill Né, mano Os caras vão estar Com umas armaduras Mais fortes Mais vida Provavelmente Daí eles vão conseguir Tancar uns Ataques Ainda Morre Aí se fuderam Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci o ataque Por alguns segundos Eu esqueci o ataque Eu usei isso Pra dar mais dano Malena Maleninha Malena Maleninha Toma pedrada Na cabecinha Ah Ah Não faz isso Malena Coisa feia Coisa feia Você acha bacana? Final boss É nada Cara Eu faço aqui Arrisco Algo, hein Boss final Que eu nem sei Quem vai ser o boss final Falar a verdade Até agora Vai ser mais fácil Que ela, mano Certeza Mas aposto Doze reais Não mais que isso Porque é muito Dieta Não vai? Lógico que vai Lógico que vai Vai ser A Malena é muito chata, cara Não Tem que ser, cara Eles botaram a Malena Pra gente sofrer E o boss final Pra gente ser feliz, mano Não tem outra explicação, mano Malena Eu ia testar correr, né Então eu vou ficar correndo Na próxima A hora que ela começar a luta Eu já vou ficar correndo E não vou parar mais, mano Não pararei nunca mais de correr, mano Vamos ver Se vai dar certo Mais duas, talvez Mais uma Malena Malena Você toma mais uma Aqui Chat Eu vou ficar correndo, hein Ah, mentira Ela desvia Ela desvia do meu ataque Ainda, mano Lagô Que isso? Que isso? Ela deu um ataque novo Chat Ela deu um ataque novo Ela deu um ataque novo Caralho, Malena Você podia dar um pouquinho Mais pra frente, né Só pra eu Ah, mano Tudo de novo Ai, mano Tudo de novo, cara Na moral Nossa, velho Que preguiça Calma aí, chat Deixa eu ver Cara Que que a Malena Tomaria uma sarrafada aqui, mano A marreta do zóio Talvez, mano A espada cariana Teria que chegar muito perto Muito peligro Pra eu Que sou maguinho Meteoro é bom Tá Fiz merda Vamos meter o arquinho aqui The triple Ops De Elixir Cara Eu posso meter o Kamehameha Mas daí vocês vão ver Que o Kamehameha Não dá certo Tá ligado? Cara E quando ela usa o ataque Eu podia Putz, chat Calma, calma Eu vou fazer um negócio Diferente Tá Isso Cadê aqui Não dá Não causa mana Cadê? Cadê o que não gasta mana? Ah, esse aqui Tá Chat Eu vou tentar fazer uma maldade aqui Vamos ver Vamos ver Calma aí Calma aí É Daí Calma aí Deixa eu tirar Vamos tirar esses três Vamos meter o Kamehameha É esse, né? Mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Calma aí Calma aí Calma aí Tentar não custa Não, tentar não custa Vamos ver Vamos ver a arte Vamos ver a arte Vamos ver a arte Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara, vai ter que ser assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se der certo, ia ser Vai ser assim, incrível, tá ligado? Mas eu acho que não vai dar não Talvez dê 10% certo, tá ligado? 10% Mas já é um porcentagem bom, tá ligado? 10% já é uma porcentagem incrível Se der certo Eu tenho algum É que eu botei um de me dar, de me dar Não dá dano Será que eu tenho algum que dá mais dano mágico? Se eu tiver um do frasco ali que dá mais dano mágico Também É uma boa, hein? Fudeu Dá uma lena Nossa, eu achei que ela ia me cortar, mano Ah, acabou minha mana Fudeu Não vai dar Nossa, não sei Tá, porra Tamo bem, tamo bem Tomei quase nada de dano Tamo no look Tá, tá Não Tá, tá Eu não posso esquecer Uso o bagulho na fase 2 Antes dela cair em você Eu tenho que usar o negócio Sair correndo E vamos ver o que vai acontecer, mano Eu acho que não vai dar, mano Ela não vai morrer Insta É muito É, mano, é muito dano pra ela morrer Insta 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 Tem que dar muito dano pra ela morrer Insta, mano Mas acho que ela vai tomar um dano bom Eu acho É importante eu estar com a vida cheia também Pra me buffar meu ataque, né Vou segurar minha estamina Que se não ri Talvez uns 20% de dano Não, vamos ver, vamos ver Tô curioso, tô curioso Tô bem curioso, velho O que vai acontecer Ai, que bosta, mano Ai, velho Que luta, mano Que lutinha meia bomba, hein E é bom eu estar com mana também Porque eu não quero correr risco de não poder usar skill, né Dormiu? Não, é porque eu fui usar o elixir Acho que é melhor eu correr primeiro Depois usar o elixir Não, chat Eu fui usar o bagulho, cara Tenho que usar o negócio Pra funcionar a minha skill Porra, tudo de novo Fui usar o elixir, cara Tenho que usar Não posso perder tempo Tenho que ser, tipo Insta usável Mas acho que não dá Senão eu morro, mano Boa, Malena Toma essa bugada Pra acordar na... Aí é foda Ai, chat Lá vamos nós, né Como diria o pica-pau E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós E lá... E lascou Ah, não lascou Porque, cara Às vezes eu jogo Jogo o que eu sei, né Na play Não Maleninha Maleninha Para De novo, louca Acha esse tipo de coisa legal? Cara, parece que a vida dela Tá demorando mais pra cair, mano Que isso Boa, é bom É bom quando pega os três Assim que... É bom, é bom Dá dano, dá dano, viu Não, não Aí você me fodeu Falei que ela me fodeu Eu odeio você, Maleninha Chat, acho que não vai dar hoje não, hein Mas amanhã é um novo dia Amanhã eu vou acordar E falar sim E lá vamos nós A mandioca... Deixa eu ver o que os caras estão escrevendo aqui Inimigo fraco adiante É, deve ser, mano Se pelo menos eu tivesse amigo, mano Deus Boa sorte É, não Com certeza, cara Nem me fale, viu Sorte tem que estar muito boa, mano Cara, eu queria muito conseguir bater nela com a espada Quando ela toma esse stun Mas Eu tenho que estar muito perto dela Tanto tempo nesse boss Coisa de meia hora, mano Talvez um pouquinho mais Tá ligado Boa Ah, dessa vez eu estava esperto Como sempre Como nunca Uma hora e meia, quase Esse boss aqui é coisa de live inteira, viu Falar pra vocês Maldade É coisa de live Louca Coisa de ficar live inteira Tipo, três dias Três lives Coisa de três lives Tá ligado Tomar stun Não, não, não Cara, que mentira Ô, ô, ô Micaela É É Malena, não é Micaela Quase igual, vai Confundi os nomes Ô, Dino Quando esses vídeos for no YouTube Sabe o que você faz? Corta Como se eu tivesse matado da primeira vez Hã? Cara, nunca vão saber, mano Eu acho que ia ser impressionante Corri Cara, ela tá com muita vida ainda Essa louca, cara Parece que a vida dela tá se recusando a cair Demora muito Nossa, mano Ele fazia isso na época de YouTuber Lógico que eu fazia Ah, mentira Cortar pra fingir que eu matei de primeira, não Mas eu cortava se eu morria muito Mas era óbvio Eu falava até no vídeo, né Às vezes eu falava Chat, quando eu descobrir aqui eu volto Chat não, né Eu falava Gente Quando eu descobrir aqui eu volto Eu cortava pra quando eu conseguisse Ah, no YouTube não dá, né, chat? Tem que cortar Senão ninguém vai ficar assistindo três horas eu perdido Na live vocês vão ter opção Na live No option Barzooka Vamos ver se eu consigo tomar a poção aqui Ia ser incrível Bem longe, Alan Eu tomei? Não, não tomei Chat não vai dar não, mano Não 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 deu Não deu nosso plano No chat nosso plano deu errado Nosso plano deu errado Que mina maluca da cabeça, velho Não Tá, assim É, assim não deu mesmo Hum Chat, essa mina aqui vai ser muito difícil de matar, mano Que isso, cara Vai ser muito difícil Eu não sei o que fazer mais Deu muito dano? Não, não vale a pena não Deu nada Deu nada de dano, mano Que isso Vou até tirar já Não vale a pena É... Deu 30% de dano? Deu nada, chat? Deu mesmo? Você jura? Pra mim não deu, não Eu acho que deu pouco, mano Pra mim Eu acho que deu pouco, mano Se eu conseguisse É que ela toma menos dano Quando ela tá naquela parte Da flor Ela começa a tomar mais depois Ah, eu queria tomar Eu queria dar Stagger Dar o stun nela E bater É melhor ela me matar já Eu acho, mano Fazer graça Oh! Oh! Fazer graça Já me fudeste Tivesse tomado a poção E dado o feitiço Antes dava mais Mas não dá, cara Pra tomar antes Se eu tomar antes Ela me mata Ela cai na minha cabeça E me explode E se eu tomar Só se eu conseguir tomar Nessa fase Antes de virar Mas eu tentei Da última vez E não deu, não, mano Malena Você pode morrer, mano? Por favor, mano Por favor Não é pedir muito Uma mortezinha, mano Tá bom? Porque é muito Muito difícil, mano Muito difícil Chegar na fase 2 Muito mesmo Tá? Tá? E eu não consigo morrer Muito 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 difícil, mano Demora muito Pra chegar na fase 2 Tá ligado? Muito demora Muito demora E depois na fase 2 É insuportável Muito rápida, mano Muito rápida Pro maguinho, mano É um maguinho Muito incompetente, mano Ele nem pisca Claro que eu pisca Aqui, ó Chat, eu vou matar Ela fora de live Vocês não vão ver E eu nem vou mostrar Tá ligado? Aí amanhã eu vou acordar Eu vou falar que ela tá morta Vocês vão acreditar E vamos pra próxima GG, go next, né? Tá? Não? Ah, tá Malena! Cuidado Vai chutar Alguém vai Louca! Não levanta Vou Ó, o cara Tá comemorante Será que ele matou ela? Para de comemorar Pra cima de mim Eu ainda não matei Nem cheguei perto Na verdade Não, acho que Mano, o pior vai ser Se um dia Eu chegar perto dela De matar, no caso E eu morrer no fim Aí é triste Morrer no começo Foda-se Né? Pelo menos não vi nada Agora imagina Quando eu tiver no late game Um dia É lógico Eu não sei quando eu vou matar ela, né? Então eu já meti um dia, né? Não vou dar esperança Pra ninguém Nem pra mim, né? Um dia, chat Quando eu conseguir matar ela Tá? Aí é foda, né, Malena? Malena, olha isso Você viu isso daí Que você fez? Você viu que perigo? Você viu que perigo Esse tipo de coisa? Não dá tempo de tomar, cara Não, Ala! Você ficou com a podridão Eu fiquei muito perto dela, mano Eu fiquei muito perto dela, chat E agora, mano? E agora, mano? Putz Avisou Avisou o Sub Que vai ter live quinta e sexta Ô, Sub Na moral Eu acho que o plano Terminar quarta Acho que foi pro Putz Deu uma miada, tá? Então, assim Infelizmente Você vai ficar sem luz, mano Mas A live Ixi Aí é foda, né? Ele não tá aí Onde é que ele tá? Cara Difícil não ver o Sub aqui, né? A net dele caiu É, já é Acho que é um sinal, né, mano? Oi! Não me corta! É um sinal já Do que vai acontecer quinta Que ele vai ficar sem luz E a live vai tá rolando Que eu tomando um pau da Malena, né, mano? Mande um sinal Vai ser golpe fatal Não! Malena, eu tentei Desculpa, tá? Você me perdoa Eu não queria te fazer isso Antes de matar na primeira fase Usa elixir Não é assim, não, mano Não dá É só alguma magia Que me impede de De castar Sem gastar mano Então não tem como usar Antes de matar ela Tem que usar Tem que usar Tipo Antes Eu já tenho que ter matado ela Eu tenho que usar Depois dela cair Tá ligado? Se eu usar Antes de matar Já vou perder o elixir, mano Mata com espada? Verme insolente Já diria a Vegeta Para o Kakaroto Ih, minha espada Olha a minha cara Essa espada é lenta pra caralho ainda Você acha que eu vou com essa espada, mano? Se eu fosse um guerreirinho da Silvassauro ainda Eu ia É porque eu não ia ter opção, né? Agora um maguinho não dá não, mano Aí, ó Me fodi Mande um sinal Ai, mano Ai, mano Mas eu ainda acho que não vale a pena esse bagulho delixir, viu? Sinceramente Falando a verdade 100% verdadeira Vale a pena não Amanhã tem live? Amanhã tem rerun, cara Provavelmente quarta também É Nossa, achei que eu ia tomar Esse ataque que ela usa na fase 2 Eu não sei se é igual ou não Eu ainda não entendi muito bem Eu preciso Fora que eu morro muito rápido Preciso entender esse ataque dela na fase 2, mano Será que ela vai cair direto? Ah, é sério, Malena? Você jura por mim? Ó, se eu matelo na espada Daí eu consigo usar o elixir, né? Não, deixa eu tirar o bagulho dela Que isso Nossa, eu quase fui Ô, tira um dano bom, vai Que que é isso? Tá, é a mesma coisa Não, esse ataque não vale Esse ataque não vale a pena não, mano Nossa, tem um delayzinho, tá? Ela vai cuspir em mim Tá, um, dois, três, quatro E os caras Nossa senhora Esse ataque aí é extremamente fuck, hein? Não, não, não Ai, confundi o ataque Ah, sim Ah, sim, chat Posso falar? Ah, agora eu já deu pra dar uma entendida melhor nos ataques O ataque lá é o mesmo O ataque dos guerreirinhos lá é fuck É fuck É fuck Deu pra dar uma entendida Essa daí foi boa, essa daí foi boa Gostei dessa Gostei dessa Gostei dessa Gostei dessa Gostei dessa As pedras ali é muito difícil de pegar todas Porque ela é muito mexível Ela mexe muito E o outro é muito Ela desvia fácil Eu não tenho nenhum ataque Eu consigo bater nela Bem assim Tá ligado? Cometa ajuda, velho Não sei, mano Bota as três flechas Meu, você não sabe o que elas fazem Meu querido Até eu usar essas três flechas Ela já me matou pelo menos umas sete vezes Tá? Até ela Até eu puxar Ixi, irmão Eu já morri oito vezes Até ela Tomou? Não, mas agora eu entendi a parte dois, mano A parte dois foi melhor A parte, quer dizer A melhor não É horrível, mas Já deu pra dar uma entendida boa Da parte dois O foda é que um erro é fatal, né? Mas já deu pra dar uma Ó Faz isso não, Malena Eu só tenho que tomar cuidado Com o ataque que ela vai usar Que eu tô confundindo Que ela corta Com o ataque que ela faz X, 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 x X, 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 x Ó, esse daí Não posso confundir esse Aí, ó o que acontece Esse daí dá dano que igual Caralho, mano É Mais um ela cai, hein É óbvio que ela subiu no ar, né Eu rolei pro lado errado Ah, já perdi muita vida, mano Boa maleninha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Será que vale a pena usar as pedras, mano? Dependendo do horário Que eu usar, talvez falha Porque as pedras vai pegar nela, pelo menos Ah, tô sem vida cheia Por isso que eu tô dando menos dano O título é meramente ilustrativo Beleza, mano Cara, não era pra ser, né Que infelizmente eu encontrei a malena aqui Que atrapalhou toda a minha play Chato, é o seguinte Belo pai Tá O cara vai 9-4 9-4 Sim, 9-4 Vamos ver se vai mudar alguma coisa É isso Belo pai Belo pai Belo pai Belo pai Belo pai Agora Belo pai Não, agora acabou Caralho Demora muito mais pra castar pedra, cara Sem um bagulho Eu não sabia que era tão óbvio assim Nossa, demora 3 horas e meia Pra castar as pedras Olha Vocês perceberam? Manda os primos Chate Vocês tem que entender Chate A mina se cura Chate Não dá pra eu mandar meus primos Ela bate nos meus primos E se cura Chate Tem que entender essa situação Tá ligado? Não é tão fácil assim, mano Ela tem todo um processo criativo por trás Que eu não tenho, mano Ela tem um processo de cura Que eu não tenho, né, mano Cara, o pior é que o bom É que me ajuda esse cast lento, mano Porque como eu casto muito rápido Ela desvia mais fácil do bagulho Aí, ó Agora pega as 3, ó Toma Será que vai me ajudar isso? Ó Nossa, mas muda pra caralho Eu não tinha feito o teste ainda Nossa, demora muito mais Pra castar Calma, Malena Não, não faz isso, não 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 Só deu dano negativo Caralho, como assim, mano? 800 de dano por pedrada É pouco Porra Eu dou 4k de dano na segunda fase Logo de começo Ela que me dá um dano muito positivo Com o meu gosto, tá ligado? Dano dela é muito positivo pra mim, né, mano? Ela vai cair agora Boa, boa, boa Boa, boa, boa Cuidado, Malena Cuidado com o que você vai fazer aí, hein Perigo isso daí Perigo Vou causar mais um Mais uns 2 aí, talvez 4, hein? Tem 4 e 8 e 24, gente O pior é que acho que melhorou tirar o negócio de atacar rápido, viu? É mais fácil, é mais difícil dela desviar, ó Quer dizer Acabou Ela toma as 3, ó Tá, aqui eu tiro a mira dela Pra eu conseguir correr bem Cara, falam que eu dou pouco dano nela Olha isso, irmão Pouco dano 4k É, mas ela desvia mesmo Ah, esse daí é o soldadinho Nossa, eu quase errei Mano Como que eu vou acertar essa louca, velho? E aí Ela desvia Mais soldadinho Ah, é só correr bem longe Chat, eu não acerto uma skill nela O que isso significa? Acertei 1 Faz isso não Faz isso não Esse tipo de coisa não se faz com ninguém Não sei o que que é isso Tá, entendi Tá, isso daí eu não entendi Oh, tô sobrevivendo a mais de um ataque, hein, chat Ah, é só correr bem longe 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 Cara, quais as chances de eu conseguir matar ela Dando espadada, chat Calma aí, deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada, como é que é É que eu vou morrer com um hit kill, né Mas enfim Calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada, rápido, coisa rápida É que assim, o ideal seria Na segunda fase, né, não na primeira Na primeira Ah, eu dou pouco Mano, eu nem, ah, ela se curou, né Cara, eu dei 460 De dano nela, né É um dano bom, é um dano bom Olha, minha tela bugou de novo É um dano bom, mano Ixi, acho que meu jogo Não crachou, não Pô, essa cura dela é muito fuck, né Extremamente fuck Extremamente fuck, chat Deixa eu ver, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Vamos tentar de novo Praxe 2, praxe 2 Oh, ela não vai morrer não, chat Ela é imortals Ela é imortals Nossa, ela se curou inteira, velho Que impressionante É, não Nas pedrinhas é melhor Talvez na fase 2 A espadinha seja uma boa Quando ela virar de costas Pra mim Mas nessa fase 1 aqui Pô, se eu fosse guerreiro Eu acho que ia ser muito mais fácil Olha isso Caralho, me cortou Oh, vou guardar essa espadinha Pra fase 2, hein, chat Se liga, se liga Se liga Eu acho que é uma boa Eu acho que é uma boa Pra fase 2 Vou falar pra vocês Eu acho que pra fase 2 Vai ser melhor a espada Quer ver? Ó Fase 1 vou manter padrão Fase 2 eu vou de espada, mano Vou, vou Lógico que vou Lógico que vou 100%, 100%, 100%, 100% Na fase 1 a gente já tá matando o Easy Vamos manter, né? Nossa, demora muito pra castar A porra Pra acordar na play Hã? Hã? Não Eu fui trocar pra espada Ai, caralho Eu acho que aí vai, mano Quarto eu acho que é um bom horário Quarto lá pra 6 e meia da tarde A gente mata, viu? É Eu fico tentando inventar, né? Vamos manter padrão Mantém padrão, Alan Mantém padrão Mantém padrão Mantém padrão Mantém padrão Não tem por que ficar inventando Se o Neymar tivesse feito 5 gols No final da Copa do Mundo O cara não ia tirar ele, velho Por quê? Porque já tá dando certo Né? Vai tirar o menino Ney Aê, foda Ah, o menino Ney pra quê, cara? Não tem necessidade, mano Mas não tá dando certo A primeira fase tá dando certo pra caralho Como assim, não? Aí, ó Primeira fase tá easy game O problema é a segunda aqui Puta, essa mina vira completamente inconsequente, né, mano? Inconsequente, mano Não, 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 não Nossa, eu fui de óbito tão forte Que meu nome devia ser Ai! Tá, tá Ó, na moral Já é o pior boss? Cara, eu acho que sem sombra de dúvidas, viu? Pô, aguentei 3 hits É, mas 4 não aguento, não 4 não tá, não 4 não dá, não A cobrona não foi o pior, não A cobrona não é de boa, mano A cobrona é Só uma parte da segunda fase Que eu tava Sofrendo lá Porque eu não tinha entendido Que era só correr E dá pra esquipar aquela fase também Cara, o foda É que Hum Esse bagulho de castar mais lento É bom e ruim ao mesmo tempo, mano É muito bom Mas é muito ruim Ah, ele sombra é plus 18 Coloca um adesivo no umbigo Hum Pega tudo, pega tudo, pega tudo Não pegou Morri Não Não, louca Louca Ah, mano Ela é muito inconsequente Essa mina Não dá não, velho Completamente inconsequente Ela não sabe Se ela machuca as pessoas Tá ligado? Ela faz por Por vontade mesmo Ainda não tô com a vida cheia Tô dando menos dano Boa, boa É, a vida não vai ficar cheia não Que eu não vou gastar, mano Levanta a boa ou não Ai Chat, e se eu mudar minha build Pra guerreiro Matar ela e voltar pra mago O que vocês acham? É muito sujo? Acho que não, né? Acho que faz parte da gameplay, né? Hum Pô, acho que é bem mais fácil de guerreiro Sem brincadeira Eu sei que tem um meme que mago é fácil Mas esse boss aqui de guerreiro é easy game, mano Guerreiro não, né? Qualquer Fácil que Usar arma, mano Na mão Deve ser muito mais fácil, mano Nem é Cara, deve ser muito mais fácil Eu confio, eu confio É sério Eu mato de terceira tentativa Sério, sério Não, 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 não Errei Ah, mano Ah, mano Ai, louca De novo isso, cara Você não tem outra opção de skill não, ô Incompetente Ah, morri Estou no meu rio Porque eu sou incrivelmente fuck De novo, cara Nossa, ela tá muito ouriçada hoje, mano Quer dizer Hoje, né Eu só vi ela hoje, no caso, né, mano Igual você e as pedras O que tem minhas pedras? Ah, é verdade, né Mas eu posso usar o seu jogador? Ela não Ela é o bot O jogador pode usar qualquer coisa do jogo Paguei 200 conto Mentira Não paguei Que eu recebi grátis, né Ela não pagou Ela só existe aí Né Eu não dou esse direito a ela, mano Ah, meu Deus Estou chegando na segunda fase Eu não Ai, ai Cara, eu gastei tanta pote já Já só estou com seis Malena, não faz isso não Não, não Pelo amor de Jesus Cristo Malena, para de correr atrás de mim Você sabe que eu sou uma pessoa do bem Eu só quero o seu bem Só quero o seu bem Ainda mais um, mano Nossa Tá, calma Tá, calma Calma, calma, calma Calma, calma Fica destranquilo Não fica não Eu vou de óbito Não Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Como que eu vou te bater? Eu sou só um mago Eu quero que você... Não, isso não Gente, vamos ter que deixar aí pra... Talvez quinta-feira Né Talvez quinta-feira e meia Quinta-feira e quarenta e cinco Talvez Né Deixa eu tirar essa giromba aqui Porque assim, tá me salvando Cara, pior... Ops, não é aqui Cara, pior que tá me salvando esse amuleto, né Não vou mentir Tá me salvando bem, mano Mas aquele de castar rápido é muito bom Ah... Cara, pior que não vale a pena tirar nenhum desses, né Não vale, mano Não vale, mano Bom, charge Vou ter que matar ela assim mesmo Vamos Vamos sem negócio de dano Usa aquele amuleto Dar 500% de dano a mais E ficar imortal Cara, esse daí ia ser bom, viu Não vou mentir Olha, a casta tá muito rápido, mano É muito bom Ah, que pena Errei dois Que pena Boa, Malena Boa, Malena Boa, Malena Não desvia Porra Nossa, eu odeio você, Malena A Malena é do jogo, tá, gente Não da vida real, pelo amor de Deus Nossa, cara Não Não, não Muito perto Por que você veio tão louca? Cara Cara, minha vida aumentou, mano Que porra é essa? Parece que minha vida tá gigante Nem curou inteiro com o bagulho Para, louca Para, louca Olha que louca Nossa, gente Eu não li nenhum sub Nesses últimos Uma hora que eu tô Negócio É que assim É foda, né Eu leio E morro Ou eu fico vivo E morro Ou não leio E morro, né Para, para, para Para, para Para, Malena Para, para, para Uma hora Thresh Stripper Vai pro sub Mavis Vai pro 13 Cara, uma hora, vai Cara, essa mina É completamente louca, velho Faz isso não, Malena Aí, ó Ó, ó Você tá vendo essa merda Que você tá fazendo? Você presta atenção Nos seus atos? Ou não? Deveria Você tá ofendendo Pessoas sem saber, Malena Gist, Brea Plus 18 Beers and Cheers Brea Plus 100 bits Bora descansar E solar essa Maleninha amanhã Mas se quiser solar hoje Eu acredito Cara, amanhã Eu acho que Assim, amanhã Vieria ser muito engraçado Se eu solasse Eu prefiro quarto Quarto é um negócio Mais entertainer, né Amanhã Eu acho que é muito em cima Sabe? Não vale a pena não Cara, que raiva Tô dando TP no lado errado, mano Amanhã vai ter rerun dessa luta Claro que vai Welton, Brea Plus 29 Hentai, Brea Plus 10 meses Nero, Brea Plus 5 Muito obrigado, mano Lincoln, Brea Plus 3 Sherlockson, Brea Plus 3 E Deco Online, Brea Plus 3 Gino, Demolidor, Brea Plus 3 Muito obrigado, mano Chacoala Nunca lê Eu mesmo me agradeço Obrigado, Gino Pelos 3 De nada Beijo Boa, Gino É isso, mano É importante, tá ligado? Né? É importante Você viu o chat? Vai que eu pego? Não der Não der Tentei Tentei, Maleninha Desculpa, viu Cara, faz tempo Que eu não vou pra fase 2 dela O que aconteceu com a minha skill Cara, sabe o que isso aqui tá me lembrando? O Nameless King, mano Nameless King é um sofrimento matar também, hein Nameless King Eu demorei aí talvez 15, 20 minutos, né Talvez um pouquinho mais, né Mano Lembra disso, né Cara, é só os spots aleatórios que é mais difícil que os principais, né Mano É bizarro Vem, seu porrinha do caralho Vem Ih, tomou stun, caralho Não desvia não, desvia não, desvia não Desvia não Cara, tá nem metade da vida ainda, Malena É sério isso? Você jura pra mim que você não tá nem metade da vida? Caralho, parece que eu tô te batendo há 4 horas e meia, mano Que track eu tô, né Agora que eu paro pra pensar por isso Ah, mano Que merda, velho Isso que é foda, chat, dessa luta Caralho Eu tô realmente há 4 horas e meia, mano Não, Malena Não faz isso, não Não faz isso, não, Maleninha Faz isso, não 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 Mentira que esse boss é opcional É opcional Mas os boss opcionais são mais difíceis que os principais, tá Você ouviu primeiro aqui E digo mais É mais difícil Mais difícil Até amanhã você consegue Quarta, quarta, quarta Amanhã tá muito cedo Muito em cima, ó Eu compromisso amanhã Não Não, não, Malena É louca Tá dando strafezinho Parece o Fallen jogando CS Espada da Mikala, mano Amanhã a gente finge que nada aconteceu Boa Mano a gente finge que nada aconteceu, boa Pra usar outra skill Pra usar outra skill se eu não tomar, mano Não, Alan Não, 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 não Oxi Cara, eu não morri de prima E eu tô sem o amuleto do demônio, hein Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da tua vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Não, não, não Malena, Malena Eu vou arrancar essa porra da tua sasa Com essas borboletas, mano Cara Eu tenho que, assim Tomar poção no momento Que Deus quiser A hora que Deus faz lá no meu ouvido Assim, vai Chate, vamos mais, mano Tá cedo ainda, mano Você acha? Eu aguento aí mais umas 3 horas Niko KJ É plus 9 Faz a boquinha gamer Que você ganha Qual que é a boquinha gamer, mano? Ah, você não tomou esse tanto? Como? Beicinho Agora vai tomar Ah, mas agora também não vou Não quero Ó, tomou as 3 ainda Que delícia Cara, esse ataque Eu não posso errar De forma alguma Na segunda fase, velho Mas assim, nada Se não, eu vou de óbito Assim, muito rápido Ela se cura É complexa a situação, mano Tá, tá Aceito Cara, acho que eu vou Eu tenho que testar outra skill Na segunda fase dela Eu acho, mano A primeira skillzinha Não tá dando certo, não Eu vou achar uma skill boa, mano A pedra demora muito pra castar Não é boa Pra segunda fase Ela é muito rápida Na segunda fase Flique, 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 flique Flique, flique Flique, flique Não me pega Vai no martelo O martelo demora 3 horas Pra bater, mano Gasta muita, mano Eu aguento acho que 2 ou 3 batidas No máximo Pelo menos ela tá tomando Umas pedradas boas na cara Dormi Nessa primeira fase Ainda eu consigo comer Uma maninha Uma vidinha Tranquilo Como quem não quer Não, 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 não Não, não, não Não Ah, mano Por que você foi castar pedra na canto, Alan? Você tinha que correr Nossa, chate Na quinta morte Eu já estaria chorando E repensando as decisões da minha vida Acho que eu não tô fazendo isso É que eu faço isso enquanto jogo mesmo Eu já tô me arrependido De ter começado a fazer live Uns anos atrás Já tô pensando Putz, Alan Cara, se você tivesse sua padaria Que você sempre quis Você não ia tá matando a Miquela Você ia tá vendendo Um pão De Miquela Provavelmente, mano É o nome de um pão especial Que eu faria na minha padaria Malenia, quer dizer Não é Miquela, mano Eu não aguento mais Nossa Não aguento mais Malena Um pão especial de 8 horas No YouTube Eu e a Malena É um collab, mano Collab que eu não queria ter feito não Falar pra você, viu Collab que eu queria Putz Ter deixado pra outro YouTuber Aí fazer, mano Cara, às vezes eu Mano Essa parte é muito estranha Dependendo pra onde você rola Você fica embaixo dela Daí você Morve Não Nossa O que que foi isso? Malena Pro outro lado Não, aí não Pro outro lado Louca Ai, mano Se esse boss não der No mínimo 400k de realm O jogo é quebrado 500 pau, mano Tem que dar Senão eu desinstalo Senão eu vou virar Realmente tibiano, mano Entrei em contato Com o Lord Paulistinha Tá ligado? Vou falar o seguinte Pra ele Quem ele era Você não joga mais É Next Stage Joga aqui agora Caralho, mano Que boss Cu Cu Fala, não Não seja greedy Corre Eu sei que você tá cansado Não aguenta mais Você quer rápido Mas não vai rápido Corre Dá um espaço bom Entre vocês Aí, agora você bate Nem porque você Acabar tendo de colar Na parede Que você vai morrer, né? Cuidado com a poção Boa Toma uma Boa Mais trezinho De novo Aí Toque, toque Toque, toque Toque, toque Mais um Toque E bloque Perfeito Perfeito Faltando um cafezinho Na gameplay Tá faltando A gente deletar Esse boss do jogo Isso sim Vou ter que entrar em contato Com a Fronsol Turma Boss aqui Não tem necessidade De estar no jogo Tá ligado? Acho que nenhuma necessidade Caralho Essa daí Ela deixou bater, hein? Mas não Aí ela não deixa, não Não Ela confundi Ah, eu confundi O ataque, mano Que verdade Eu confundi O ataque, mano Eu achei que ela Ia fazer aquele Que ela Fluked E daí ela Fluked Mas ela Fluked Fluked Ah Moral Pô Ela tomou Cinco pau Mano Na cara ali Toma Como desviar disso? Cara Pelo que eu pude perceber É o seguinte Você reza umas três A maria e sai apertando o B Tá? É assim Se Deus quiser Você desviou Claro Ao contrário Você morre É basicamente assim Que eu faço É É É Amanhã eu resolvo com o chefe E vou ver isso aqui Foda-se Fluked Pode ir lá ver com o teu chefe Mano Que amanhã Foda-se De certeza Que eu vou estar aqui ainda Tá? Assim Sem pressa nenhuma Tá? Vai lá ver com o teu chefe Tá tranquilo Amanhã você volta do trabalho Toma um banho Toma um banho bom Tá? Daí você abre aqui Vamos estar aqui ainda Te esperando Meu príncipe Fica tranquilo Sem pressa Por quê? Porque eu sou um cara Que preza Pra quem me assiste Né mano Eu acho que é da hora Todo mundo ter a oportunidade De ver isso Um boss bem feito Nossa mano Que erro Que foi cometido aqui Que chato Isso daqui já Putz Mas não era até 9 e 4? Eu não falei de que dia Falei que em 9 e 4 Eu matava Agora eu não falei quando Né Qual o dia Hoje tá um dia bom ainda Nossa Eu quase fui de óbito Mano Na moral Velho É dia 9 do 4 Que ele vai matar Cara Tá muito longe Fale isso não Mano Eu só queria voltar E jogar esse jogo Porque eu sinto Que eu não tô mais jogando Tô nela aqui E eu não tô jogando Eu tô só Curtindo aqui Né Não Mas sabe o que eu vou fazer amanhã Só pra não ficar 3 horas seguido nela Amanhã eu vou abrir a live Terminar de explorar aquela região nevasca Tá ligado? Pegar a chama dos gigantes lá em cima Daí a gente volta Daí a gente volta Né Porque senão mano A live inteira de novo é foda Guilherme brilhar pro sub Madison brilhar pro sub Já tentou escalar ali Cara Não tentei Ia ser uma boa hein Consegui um lugarzinho bom pra eu subir Muito perto Vai querer matar os boss todos? Puck Os principais Tipo Importantes Tipo Essa daqui sim Agora Tipo Todos do mundo inteiro Não Que eu vou rejogar né mano Daí eu jogo mais de boa Eu vi bastante coisa Então te ajuda em um Que eu sei que tu não vai achar Demorou mano Vou ter que usar uma poçãozinha de mana aqui Porque senão Não vai dar não mano Pra eu usar minha próxima Aí ó Já acabou Usar uma poçãozinha de mana aqui Porque senão Não vou conseguir usar a próxima aí Tem que tomar cuidado Pra não travar na flor aqui Que essa flor trava Não Calma Calma Eu tô tomando Tá Foi um ataque Eu achei que era esse ataque Que ela ia dar na última Cara Ela desvia É isso que é O extremamente Fuck Não 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 Caralho Tia Você bate Tá Tá Entendi Esse Quer dizer Eu já tinha Eu só vou ficar correndo pra Cara não dá mano Eu não consigo castar Cara qual que é a skill que eu tenho que usar nesse boss Mano Não dá Eu não consigo bater nela Ai mano That is very hardcore Guys Correu direto pro braço de Deus Porra Tô muito Trent Trent Não Trent Triste Dá tempo de eu tomar um banho Vai lá senhor França Eu te espero mano Você é um cara da paz É um cara bom É um cara do bem Quase tomaste hein Será que eu pego lá por trás Sabugo Nossa Essa espada é muito lenta Dá pouco dano mano Não vale a pena não Vale mais a pena Nas minhas pedras mano Minha espada não dá muito dano Tudo bem que ela não tá no máximo ainda né Igual o meu cajado O que eu fiz? Vamos de pedrada chate Vamos de pedrada Vamos voltar nosso padrão né Nossa Esse ataque aí Mano É impossível desviar Quer dizer Impossível não é Mas é bem impossível Ai Nossa Essa daqui Acho que é melhor já resetar hein De acordo Não Me mata 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 Enganei Ah não enganei Você nem usou a skill da espada Não Não usei Não usei já Não nela Ela desvia se eu usar a skill Tenho certeza mano Vai ter que reupar o personagem como samurai Mano Se eu Eu juro pra vocês chat Se eu meter Qualquer build Fiz uma arma rápida Tá ligado? Espadinha Tá nem sendo as duas mãos Uma só De prima De prima Nossa que mentira Dino Muito fácil Joguei todos os Dark Souls assim mano Muito fácil Muito fácil Sem brincadeira Muito fácil Mas assim Muito fácil mesmo mano Só que Daí eu teria que Upar uma arma do zero né Daí eu teria que ver Qual arma eu faria isso Ah mas daí eu ia ficar Muito triste cara Meu maguinho é incompetente Ah vai se fudendo Nem fudendo mano Talvez amanhã chat Se eu demorar muito Eu Eu faço isso aí Não Daí vocês vão ficar falando Que meu mago é ruim Meu guerreiro é quebrado Conheço vocês Muito bem Ai querida Você não quer morrer não? Não Aí não Aí não Perfeito 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 mano Estevano Estevano Você deu pro cadubi Um É dois E o três Não vai dar não Eu dormi Eu dormi Eu fui ler o chat E aí esqueci Completamente Esse aqui Nossa Agora eu vou ficar Sem minha vida cheia Jesus Jesus humilha O satanás Jesus humilha Jesus humilha Jesus humilha O satanás Eu preciso ver qual skill Nossa 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 Qual skill que vale a pena Contra ela Na segunda fase Eu preciso pensar Eu preciso ir lá e ver Mano Vai ser agora? Vai nada mano Tem muita coisa Na segunda fase ainda Mano Pra viver Ele acha que a segunda fase Não tem muito segredo Acho que é aquilo né Basicamente Pô Se tiver segredo Na segunda fase Pode desinstalar Cara Que isso Se tiver mais coisa Que aquilo Segredo é a rolada perfeita Não mano A rolada tá perfeita O problema é que eu não consigo bater nela Se eu matasse ela na rolada ainda Beleza Não consigo bater nela mano Esse tá sendo o problema A rolada tá boa mano A rolada tá sempre em dia A rolada Minha rolada é boa mano Minha rolada é impressionante Jesus humilha Jesus humilha Vou tentar usar a pedra Na segunda fase também Foda-se Tá dando certo na primeira Vai que dá na segunda né Demora pra castar Eu tenho que ser muito cuidadoso Um erro pode ser fatal Pra minha vida Porque não tem como ser fatal Pra morte né mano Vou ter que usar mana É vou Tem que usar uma Uma maninha aqui Chate Aí nice 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 Ah Esse daí não foi tanto Dano não Não hein Ah é os guerreirinhos Nossa eu quase tomei Tomei Esse ataque é muito Nossa esse ataque é muito difícil Tate Nota 2 até agora Nota 2 Eu odeio essa parte Nossa mano Esse ataque é muito difícil E o Mímico Opa né mano Opa Que Mímico Eu vou usar Mímico Nessa fight Vou usar eu Deus e eu No sertão Né Usando um Lesbriar pelo sub É um Lesbriar pelo sub Alan vai achar um Summon bacana Vai se espada Amanhã nós Volta Cara Minha espada tá no máximo Basicamente Já tem até o item Pra deixar no máximo Summon nessa luta Mina se cura Ou seja Tudo isso não vai servir Pra nada Absolutamente nada Tá Eu tô triste Eu posso chorar? Não Vou chorar ainda não Mais tarde Quando eu terminar a live Eu choro Jesus Desvia não Não Puta Dava pra usar mais um Facilei Ah não A louca A louca Ó Ó Ó Não Eu sou Malena A bosta Desculpa Fiquei com raiva dela Mano Na moral Rateado A maior condicionar Tá no 24 Como que eu estou vivo Até agora Peril da desgraça Meu braço tá duro Já Nossa Velho Ai Nossa Eu uso o ar condicionar No 26 Mano Tá no 24 Eu tô um gelo Do demônio Aqui Dá o tribuar Pelos 25 Agora vai Vai Poxa Eu vou sonhar Que eu tô Tocando pedra Nela Mano Tô nem brincando Ainda errei A pedra Aí é foda Tenta Tenta desviar Obrigado pela dica Cara Vou tentar Tentar desviar Tentar um pouquinho Não um pouquinho É importante eu tentar desviar E bater nela Né mano Daí talvez ela morra E eu não Esse arco tá muito gelado Jesus velho Malena Você podia vir a óbito Por favor Alô Não Caralho Minha louca Da porra Cara que frio Eu aumentei já Essa desgraça Pô Tem que ver o vídeo Do Edu Como ele matou Certeza Certeza Tem que abrir O vídeo Do Eduzão Qual que é a build Boa pra matar ela Tá ligado O tamanho Da espada Do cara Coitado Aquele cara Tá sofrendo Igual E ó Tomou Nossa Já são 11 horas Chat Eu vou mais umas Errei O que eu fiz Que que é isso Alan Não Mais umas Quatro Tentativas Amanhã Amanhã A gente mata Na terceira Terceira semana De dezembro Mais ou menos Né Lá pra dia 15 Talvez Perto Do Natal Louca Olha esse ataque Esse é o que me pegou Esse é o que me pega Na verdade É esse que tá me pegando Na segunda fase Por enquanto Esse aí Mano Ela me corta Muito por trás Morri Retravado na parede Pô Majora Você é falso Tá Abriar pelos sete meses Troca esse nome Toma vergonha na tua cara Mano Você nunca vai ser o verdadeiro Mano Tá Você está usando um nome Falso Que nem é você De verdade Você está usando um nome Que não te representa Mas não tem vergonha Na tua cara Não, cara Tô via Abriar pelos 18 Jesus Amiga Pô, será que matar ela Com o parry É bom? Imagina Eu vou ter que virar O parry Só que a questão É acertar, né Faz a chance De eu acertar O parry, mano Eu diria Que é em torno De 12% De acordo Com meus cálculos Aqui Tá louca Tá louca Olha que louca Me chuta Me bate Oi Eu desviei Quantas tentativas já Essa daqui é a segunda Mano É a segunda hora Que eu tô Já na luta Mano Provavelmente a terceira Na verdade É Jesus Humilha É o boss final Não Mano, aposto Que o boss final É mais forte Mais faraco Quer dizer Esse daqui Deve ser o boss Mais difícil Mano Incompetência Mano É uma mistura Dos dois Que dá isso Aqui Que a gente Tá vendo Agora, né Puta Faltou uma pedra Pra tomar stun Não, não Esse ataque é foda Morri Morri Nossa Eu não morri Porque Jesus Cristo Não quis Porque se ele quisesse Eu morri Edu passou Sem pegar Na manete O que é O manete É um controle Caralho O manete É foda É de Portugal O manete Não sei Né Mano Acho que é De Portugal Chai Porra O manete É foda Mano Um analógico Ah, tinha óbvio Que o Edu Passou sem pegar Mano Ele viu meu vídeo Dando dicas Antes No meu canal De Dark Souls Online E ainda falou Obrigado Alan Pelo seu vídeo Aqui em BH Falamos manete Também Uai Controle de TV Cara Até morri Como assim Controle de TV Só Existe controle de TV Não existe mais Nenhum outro controle No mundo Só de TV Nada mais controla Nada Caralho Não tem nem sentido Pode chamar de manete Mas controle Pode ser também Não Ai Ah, já nem tô precisando Atenção mais na luta Mano Não aguento mais Mano Essa é a verdade Ai Já tô lendo de manete De Edu Calma aí Calma aí Deixa eu voltar com o foco Mindset Mindset Gamer Mindset Vencedor Alan Para de lexar A gente presta atenção No jogo Tá entregando já Fazer entretenimento Caralho Toma vergonha Na tua cara Toma vergonha Nessa tua cara Tá Tá Tem outro maguinho Igual eu tomando um pau Pô O mano tá tentando Meter parry Será que eu meto Um parry O ornitorrinco Também Faz a chance De acertar Os parry Acho que é uns Zero Já falei isso né Esqueci Tô repetindo Até agora Não tava te esperando Pedro Precisa assistir Calma Agora eu posso matar Hum Tava esperando você chegar Cara Ainda bem Você chegou Vambora Entendi Você saiu no meio Fiquei preocupado Falei Cadê o Pedro Agora que você voltou Vambora Tomou as três ainda Não louca Jesus Obrigado Pedrão Boa Caralho Mano Eu não acredito Nisso Demorou muito Cara Eu não aguento mais A Malenia O problema Eu já gastei Todas as minhas curas Nessa brinx Só tem uma Ah não Ah foi bom Foi bom Foi bom Alan Foi bom Essa daí Não tem nem como negar Essa daí foi alto nível Alan já morreu Quantas vezes Cara Até agora Nenhuma Tô tentando Terminar sem morrer Vamos ver se eu consigo Cara Eu vou tomar poção Já Parece que vai me perguntar Por que Senhor Alan Ah porque Sei lá Por que não Olha aí Se pegasse Cara Eu vou tomar a última poção Chate Acabou as minhas poções Eu vou chegar na segunda fase dela Sem poção Qual a chance disso dar certo Eu já tenho em torno 0,43 Mano Esse foi bom Esse foi bom Sem loucura Sem loucura Aí ó Fez loucura Vai chamar teus amiguinhos guerreiros Ah o terceiro tem um delay Mano Nossa senhora Me comeram vivo É desvia Desvia Calma Respira Desvia Daí os outros eu não sei Porque eu morri Tem que correr nessa parte Não necessariamente Dá pra desviar também É que nesse ângulo aí Que tava Não dá pra eu correr não É uma parede atrás de mim Se eu correr pro lado Eu tomo Chate Eu vou trabalhar no parry agora Calma Mas eu tô com o cajado Precisava dar espada né Não Telo pai Telo pai Telo pai Telo pai Telo pai Vamos ver se ela clica nos parry Ah foda-se Vem malena Vou de cajado mesmo Vem Bate Pô eu dei parry Eu não tomei dano Mas e aí Ela é imperiável Ué Ah lá Dei outro Caralho Mano Ela é imperiável Eu sou bom nos parry Cara Eu sou um dos melhores do mundo Tá nessa parte Essa parte é foda E aí Tá Calma aí mano E aí O rei do parry foi cancelado Caralho O rei do parry foi cancelado Não dá pra dar parry Ela tem o poise muito alto Poise é É compostura né mano Bom Tá plano B Deu errado Chate Vamos pro plano cara Que letra que a gente tá É G É 4 Sei lá mano Vambora Vamos voltar pro nosso plano padrão Não Calma aí chate Calma aí Calma aí Calma aí Vamos ver as skills que eu tenho Tem que ter uma skill que eu acerto dela de forma mais fácil Sofrimento adiante Eu percebi cara Eu percebi já tá Já percebi bem Percebi bem Fragmento veloz Será que o veloz Pega ela mano Fez do Do pedrilhante Normal Dá menos dano né Claro que dá Mas ele é veloz né Esses daqui eu não posso usar infelizmente E o arco triple Não dá não mano E os pequenos telegados Não os pequenos telegados Acho que é bom viu Fala pra você Posso testar Esse aqui Cara Mas Tem que ter um que tem mais mano Tem que ter um que vai 500 mil estrelas Os bichos ataquem nem porque eu não tenho Eu só tenho que atacar uma Deixa eu ver Vamos testar ela na fase 1 Só pra ver se pega né Nossa Tem que tá muito perto Cara Ah Mas pega né É uma bosta Cara É uma bela bosta Mas pega Ah Até que é interessante né É uma merda É Parece que é bom Daí se olha melhor Você vê que é uma merda Não Mano Se eu tiver um desse Que dá mais Esse daí só tá com 3 Tem que ter um que tá com 55 Tá ligado É Não Mas daí Acho que Devagar e certo Sempre né É importante ser devagar Do que ser sempre Sempre morto Não Alan Você vai entregar o jogo Acho que as pedras é mais jogo Hein chato Vocês não concordam Ou vocês discordam Pô Mas esse daqui Pra segunda fase Talvez seja Menos merda Mano Talvez né Talvez não Nossa Mas eu precisava Eu precisava de um desses Que tacasse mais Tem que ter Os boss tem Eu já vi Teve uns bichos Que já atacaram Isso que sai um monte Tem que existir Pra mim Nossa Aí eu matava Vem Não Não Alan Vamos manter Vamos manter pedra Vamos manter pedra Quando eu pego os 3 Dá quase 1k Dá nada Dá 400 Não Quando eu pego os 3 Quando eu pego as pedras 3 dá bastante Tem um com mais Pra comprar Não tem Pelo menos Pra mim Não tem A não ser que eu esqueci A não ser que eu esqueci Boa Agora eu já corro pro outro lado Pra não tomar essa bugada dela Na tartaruga Não Não chat Não tem Não tem Vocês tão louco Eu achou caro demais 10k Calma Vocês jura que tem um desse Na tartaruga Que eu achei caro Não era uma espada Não Não Vocês tão louco Pô Se tiver Eu vou comprar Eu não tenho 10k Lógico que tem Eu guardei os bagulhos Ai 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 Ela tá querendo que o sub chegue Pra ele não perder Ah é verdade Igual o Pedro É só ir lá ver Não Se eu morrer nessa Eu vou na tartaruga Coisa rápida Só bater o olho Tá ligado Não Não Ela se entregou Tá Você não entregou tanto Quanto você poderia Agora você entregou Pra caralho Ai que frio que eu tô Mano O que aconteceu com o sub Não sei mano Falar a verdade Tá sem internet Ou tá sem luz Tá sem net Putz Bom Bom que ele não perdeu nada Ainda bem Perdeu nada Perdeu nada né mano Ah não mano Eu vou naquela tartaruga Se ela realmente tiver Aquela skill que dá mais Eu acho que ela vai ser a play Nossa Tá Eu tenho a suspeita Mano Tá faltando uma skill boa Pra ela mano Não tô achando uma skill boa Pra fase 2 Tá ligado É pra fase 1 também Chate calma aí Deixei ela na tartaruga Deixa eu confirmar Deixa eu confirmar Que essa história é verídica Mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu sonho Minha ex insistir em mim Que nem o Alan Confia que vai matar esse boss Felipe Que pena mano Aí é foda mesmo Onde é que a tartaruga mora Mano Que eu não lembro Chate Eu tenho um problema Eu não lembro Onde é que a tartaruga mora Alguém lembra Onde é que a tartaruga mora Mano Por favor Era em uma igreja Era aqui Lembrei Lembrei Ai que frio Mano Esse arco tá quebrado Voltei nos 27 Não é possível Esse arco tá quebrado 100% Deixa eu confirmar Mano Tô falando que não é isso Cara Eu tô falando Daí eu pago de burro O velho tá gaga O cara esqueceu Que memora merda Tô falando que não tem Ô Zé Ruela Na moral velho Entrega Entrega o que Cara Nem tem o que entregar Aí ó Aí eu tenho sim Mas daqui Não dá poder pra mim Cara Dá encantamento Não dá a feitiçaria Tá ligado Tô falando que não tem Tô falando que não tem Ou seja Chate Vim aqui a toa Vamos ter que voltar Pra Malena Pra Sophie lá Onde é que ela mora? Aqui que ela mora Tá lá no Mímico Sua solução Solução de Não vou usar Mímico Só vergonha Eu não passo não Vou logo solidar Até o late game Nem que eu morra 200 vezes Eu tô aqui pra perseverar Terminei Jump King De olho fechado Jump King Só usando a mão esquerda Que não é minha mão Proeminente Já passou de 200 faz tempo? Ah é? Não passou de 200 Foi umas 10 Sabe o problema Eu acho que eu não vou matar ainda Eu não tô confiante Que eu vou matar Porque na segunda fase Nenhum ataque meu Pega nela Eu tô só fazendo Pulo entretenimento mesmo Porque eu acho que eu não vou matar não Meus ataques não pegam nela Não adianta eu desviar Não adianta eu desviar Vai mijar Nossa Pior que vai ficar pra amanhã Em chat Olha a hora Olha a hora Olha a hora Que o Alan tá na Malena Ainda mano Puta que pariu Mano Na moral Impressionante Impressionante Lip Senna Abriá plus 21 Devia ter botado Ponto em fé Porque Tá faltando acreditar Cara Mas aquele lá Que a tartaruga Vende Talvez ajude É aquelas espadinhas Que fica na minha cabeça E depois bate no boss É bom que tipo Como ela vai ficar na minha cabeça Mas a bicha A bicha não O bicho desvia O bicho desvia Ela desvia do mesmo jeito Tá ligado Ela desvia Tem que ser um bagulho Mais teleguiado É na bruxa A bruxa sumiu Cara Preciso terminar a quest dela Não sei onde é que tá o Luzar Eu preciso urgente Mano Acho que eu preciso terminar A quest da bruxa Chate Se eu terminar a quest da bruxa Vai que ela me dá aquela skill Daí acabou Mano Eu não sei Cadê o Luzar Vou pesquisar no vídeo do Edu Como quem não quer nada Tá ligado Eu vou fingir Que eu não vi no vídeo do Edu E amanhã eu vou saber Onde ele tá Tá chate Ah esse aí me fudeu gostoso Morri já Vai abrir o link que o mod mandou Ah não O que ele mandou Era do Nossa Nem lembro o que que era Faz tanto tempo Parece da torre Eu saí Eu saí nove horas Da lá E voltei Ele tá lutando com o boss Porque eu gostei muito Desse boss Eu achei o mais bonito Até agora Então eu quero que Guardar esse momento Pra sempre Nossa Esse ataque é muito complexo Não aguento mais Vou ter que ir de base Loki vai de base Fica tranquilo que eu vou te esperar amanhã Tá Mato com você Não vou te matar sem você Confia em mim Você tá ligado que eu não minto Ai ai Mano a vida dela não desce Meu cajaro já tá no máximo Mais dez Mais cinquenta e cinco Mais catorze vírgula quatro Live acaba quando ele matar Cara não tenho tempo de fazer live Vinte e quatro horas não Quase que eu vou hein Subi voltou Voltou subi Caralho subi Tá te esperando mano Desde as oito da noite Pelo amor de Deus Tô desde as oito esperando mano Pra matar esse boss Pronto Agora o subi voltou Vambora mano Os cu Bom mas pelo menos o subi voltou Então agora Tava esperando todos os modos Pra eles verem né Não sei se todos os modos estão aí Mas tem que tá né Ou não né A gente tem coisa melhor pra fazer né mano Nossa Quase fui de óbito hein Quase fui de óbito hein Alan Alan Malena 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 Não aguento mais povo bonito De novo malena Meu Deus Essa malena tá insuportável Cara Agora ela morre Quer dizer Morre e eu tô sendo genuco Agora ela pelo menos vai pra segunda fase O subi tá aí O subi tá aí O subi tá aí Olha os guerreirinho Ó pelo menos dá certo hein Imagina se eu tivesse um de seis Chat Um dobro Nossa Eu tô confundindo o ataque mano Eu tô confundindo o ataque Eu tô confundindo o ataque Isso que tá me ferrando Esse ataque aí Que ela segura a espada Alan nas costas É aquele Daí Você tem que prestar atenção É linguagem corporal Tá ligado Eu não fiz quarto curso Me tô aforando Ai eu não consigo nem falar mais Tô muito lesionado mano Gabi Sherry Bá pelos três Chat Saideira A próxima tentativa Amanhã Mano Amanhã a gente vai matar tão rápido Chat Vocês vão falar Não é o Alan jogando É o Edu E talvez ele esteja jogando Através de um Do Hamashi né Através do Team Viewer Mas ninguém nunca vai saber né Mas sim Já senti uma melhora Com aquele ataque lá Que pelo menos os ataques Pegaram nela né Acho que minha dificuldade Tava fazer os bagulho Pegar nela mano Eu tô só errando o ataque Que ela tá dando mano Isso que tá me matando Só que eu ainda acho Que eu tô dando pouco dano Mano Tem né chat Vocês falaram Tem Eu preciso achar o melhor daquele Eu preciso achar a melhoria daquele Não melhoria né Mas o ataque vai mais daquilo Daí ia ser bom mano Morri Será que bate mil mortos Ah deve bater Acho que é bom Vai ser difícil Quebrar esse recorde mundial Só com Elden Ring 2 E eu acho que não bate não Mas umas 800 Chega perto Sabe Levando em conta Que essa mina ainda tá viva Eu acho que 100 É um número plausível Sabe Se eu já tivesse matado ela Eu concordaria Tá É que você não pegou a live Né mano Dessa parte Né Sam Então assim Você não sabe o que eu tô passando Já tem umas 4 horas Né Mas é mano É foda É foda Shellzeiro vai apelo 5 O que eu tô passando Mais uns dois, talvez três É, se eu tivesse pegado todos Vai mijar pra tirar a energia negativa Não, acho que eu vou dar uma mijada coisa rápida, tá ligado? Tá, tá, tá Quatro pau é bom Aí, ó, fora que ela corre atrás de mim, ela é psicopata essa menina Eu confundi Você viu, quando eu não confundo É, o soldadinho O Zóio Olha lá, tá pegante, tá pegante Quase confundi de novo, mano Ó, tá pegante os ataques, pelo menos Mano, eu não morri porque Deus não quis Eu não tô nem brincando Deus não quis Morri Meia bomba É oficialmente uma meia bomba Nossa Confundi o ataque de novo, mano Eu confundi o ataque Eu achei que ela ia cortar E aí Mano, o que é esse bug que tá dando no jogo, mano? E é do jogo Senão a placa de captura não pegava, mano Mas a magia Mano, essa magia é boa Essa magia Essa é a magia pra matar ela Eu só precisava dela melhor Ela tem melhor Ela tem melhor Ela tem melhor Porque já usaram em mim isso daí Os boss, né, no caso Ele já tá com um monte Tem Tem que ter pra mim Tem que ter pra mim, chat Tem que ter Eu só não sei onde eu pego Mas tem Nossa, que triste, né Não, mas já melhorei Não melhorei Vocês não sentiram uns 14%? Eu senti uns 14% Porra, velho Na moral Na moral A melhor é com a mulher 100% Eu acho que amanhã, mano Nosso plano vai ser Tentar terminar a quest dela Porque vai que libera Pra compra Uma magia nova Daí Daí tamo na play Daí tamo na play 100%, mano Ô, Hulk Se você falar sem querer Onde tá o Luzia, mano Sem querer assim, mano Tá ligado? Só falar assim Ah não, o Luzia, mano Putz Tá ligado? Sem querer com foto Puta que pariu Aí é muito bom, mano Imagina se escapa uma fotinha Vazou Vazou Imagina Sem querer, mano Os hackers Do FBI pegaram, mano A foto Só pra eu bater o olho Assim, coisa rápida Como quem não quer nada Né, mano Coisa de boa Assim Coisa bem tranquila Bacana, né, mano Bacana Bacana Foi mandar o almoço Mandou Sem querer Foi mandar foto da janta Do sushi De hot roll De hot dog E aí Você mandou uma foto Putz, que pena Bem do Arthur Não lembro o nome dele Na verdade Lazur Alguma coisa assim Imagina Perigo, mano Vergonha Que vergonha, cara Todo mundo que faz as quests Desse jogo procura na wiki, mano Eu pelo menos Tô perguntando pra alguém Ache, mano 90% das pessoas Que tão jogando esse jogo Já procuraram Procuraram todas as quests Na wiki, mano Pra fazer, mano Hã? Vem falar isso pra mim? Que poupe, né? É que eu não gosto de backseat Mas, putz Eu gosto, né, mano Eu anotei tudo E o cara mete essa Ah, olha o Hulk Eu nem falei de você Carapuça serviu, mano Eu falei 90% das pessoas Você é um dos 10% Impressionante aí Mas agora Agora eu não acredito mais Fazou já, mano Opa Rece... Cara, ele apagou Ah, tá, beleza Tá, calma Já deu pra sentir Não, pode, pode Ele mandou Ele mandou errado Ele mandou sem spoiler E depois agora Ele mandou com spoiler Mas eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi, chat Eu vi Eu vi Eu vi muito rápido O pontinho vermelho Eu acho que eu vi 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 Ele apagou Ele não conseguiu Mas eu acho que eu vi Eu acho que eu vi Cara, era perto da rua Um pouquinho acima da cidade de Célia Eu acho Nossa, mano Na moral Eu acho que eu vi 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 Eu vou bater o olho rápido ali Tá ligado? Só pra, né Como quem não quer nada Ah, que pena que o Hulk Mandou errado, né, chat Uma pena que ele mandou Sem a tag de spoiler Que pena, mano Agora ele arrumou, né Agora eu não consigo ver É uma tristeza gigante Se tu não mandar Se eu te mandar no Twitter Tu me bloqueia Cara, eu nem olho o Twitter, irmão Eu sou adepto ao anti-Twitter Não tô usando uma Twitter Eu só olho minha timeline Às vezes minhas mentes Eu peço desculpa Eu olho Eu tenho mais de um ano, ó Direito, mano Porque, cara Twitter é triste demais, velho Ah, não Faz mal pra cabeça Não faz não É louco E aí Será que eu uso uma Puta Eu vou ter que usar, mano Não? Ah, faz um pouco Vai Ó, vejo as timelines lá Às vezes, tá ligado? Que eu sigo muita coisa de notícia Né, mano Dos games Pra ficar sabendo O que tá rolante Oh, esse daí foi bom Gostei Olha lá Oh, esse ataque é bom Esse ataque é bom, chat Essa é a play Sordadinho Sordadinho do zóio Jesus Esse ataque é a play Se eu conseguir o melhor desse Acabou Eu só não vou perguntar Porque É só correr pra trás Se for um Tá, tá Eu acho que eu já entendi Não sei o que que é isso Esse é novo É a mesma coisa Não tá pegando Ah, não chega mais perto Verdadinho Sordadinho do zóio Sordadinho do zóio Não vai ter que ver Não, não. Eu já vou estar sem o Elixir, tá ligado? Então não vale muito a pena, eu acho, velho. Caralho. Bom, eu já entendi bem a luta, tá ligado? Eu acho que agora a gente já está mais no fazer certo e matar. Eu já entendi como é que eu desvio daquele ataque que eu estava errando. É só correr para trás. Se for um, só desviar. Se for outro, desvia também. Agora dá, dá, chat. Agora eu sinto que eu mato, tá ligado? Eu não estava confiante antes. Agora eu estou, agora eu estou. Se eu tivesse com a skill melhor... Eu acho que ela já tinha morrido, vou falar para vocês. Mas vamos assim, vamos assim. Chat, quantos flasks de mano eu estava? Alguém olhou? Só para eu confirmar se dá para usar mais estos. É, esse daí já está de boa desviar. Estava com dois? Não, vou manter então. Não, agora, chat, essa daqui... Talvez não seja... Mano, talvez eu ainda não mate ela hoje, chat. Porque já está tarde. Mas amanhã vai ser rápido, se pá, viu? Se Deus quiser, claro. Se ele não quiser, daí é foda. Eu espero muito que ele queira, mano. Vai perder o ritmo? Não, não. Às vezes é só uma descansada, já arruma. Já estou, cara, 8 horas em live, né, mano? Estou jogando isso. É só dar uma... Uma recetada no cérebro GG, mano. Agora, se tudo demorar muito, amanhã não dá. Não dá o quê? Para terminar o jogo? Para, Hulk, não fala isso. Fala isso. Fala isso. Fala isso. Fala isso não, fala isso. Fala isso não, fala isso não, fala isso não. O foda é que eu preciso mijar, mano. E eu jogo mal quando eu estou com vontade de mijar, porque... O xixi causa um negócio negativo em mim, tá ligado? É tipo uma energia negativa que fica dentro de mim e quer sair. E eu preciso extravasar essa energia negativa, mano. Mas já está tarde, xixi. Tem que terminar a live, mano. Jantar. Tá, já aprendi a desviar desse, tranquilo. Bem tranquilo, eu acho. Vamos, Maleninha. Vamos, Maleninha. Vamos. Eu vou usar aqui... Mais um de novo. Ah, mentira. Nossa, eu tomei. Daí você vai me perguntar por quê. Porque ela estava na parede e ela travou ali. Tá, vamos lá, chat. Parte 2. Machuquei bem, machuquei bem. Tá, acho que ela é muito inteligente, mano. Ah, não, não. Tá, soldadinho do zóio. Ah, me pegou ainda o soldadinho do zóio, mano? Você jura? Cara, esse soldadinho do zóio me fudeu, chat. Esse soldadinho do zóio me fudeu. Me fudeu, me fudeu. Perdeu completamente o fio da meada, mano. Soldadinho do zóio, mano. Vai mijar? Chate, eu acho que eu nem vou mijar, viu, mano? Eu vou tentar mais duas. E daí amanhã a gente volta. E eu mato ela. Ah, eu prometo. Porra, mano. Tenta chamar os filhos pós-kamehameha. Gente, não dá pra chamar filhos nessa luta. Ela se cura, cara. Ela bateu nos meus filhos. Tuas tentativas, hein, chat. Mano, a live vai até meia-noite hoje, é sério? Cara, é que eu tô na vibe, né, mano? Eu não posso perder a vibe. Eu não vou perder. Amanhã você vai estar com a vibe maior ainda, mano. Você se conhece. Você tem uma vibe indescritível, mano. Uma vibe indescritível, mano. Bom que amanhã vai estar de cabeça limpa. Não, amanhã a minha cabecinha vai estar limpinha, mano. Limpinha, limpinha, limpinha. Maluca. Nossa. Cara, sabe? Nossa, querida. Você tem muita sorte que eu não tenha aquela skill melhor. Tá bom, Malena? Você tem muita sorte. Porque se eu tivesse, você já tinha ido de óbito há muito tempo, tá? Tá, eu que vou de óbito agora, chat. Qual a melhor skill? A da lua? Nem tem a da lua. Cara, e se a da lua for igual a da Renala, velho? É uma merda. Porque demora muito pra lua cair, mano. Mas às vezes não é igual, né? Mas acho que é igual sim. Cara, o problema é que, assim... Nem lembro o que eu ia falar. Falar pra vocês. Mas deve dar a moda não, se for lenta mesmo. Então, mas com os bichos que desvia, não adianta, mano. Caminar aqui ela desvia dos bagulho, né? Então é foda, mano. Chat, e se sem querer eu abri o YouTube hoje... Dormi. E se sem querer, chat? Vamos supor que eu tô navegando na internet. Tá ligado? Daí... Tô lá, tranquilo. Cara, caí na wiki do jogo. Coisa simples. Sem querer. Sem querer. E daí eu, por um acaso... Imagina só que incrível. Eu vejo onde compra aquela skill. Tá ligado? Imagina. Sem querer, assim... Poxa. Nada demais, né? Padrão. Daí eu mato ela amanhã tranquilo. Mas, assim, tranquilo. Aparece ali... Ah, não. Apareceu nos recomendados. Exatamente, mano. Talvez aconteça isso, tá, chat? Coisa rápida, né? Tem que querer machucar ninguém. Coisa simples. Qual é o skill que ele tá falando? Eu tô falando... Onde você vai? A mesma que eu tô usando pra matar ela na segunda fase, só que sai mais negocinho. Eu tô supondo que isso exista. Eu acho que existe. Às vezes nem existe. Eu tô igual trouxa aqui, né? Nossa, aí é foda. Não, deve existir, mano. Não tem como. Tem que existir. Tem que existir. Que skill? Aquela que eu... A que eu tô usando na segunda fase dela. Eu não sei o nome, mano. Eu nem vou olhar agora. É que ela... Eu atiro umas estrelinhas pra cima e ela segue ela, tá ligado? Essa. Só que a que eu tenho atira três. Eu acho que existe uma que atira mais, mano. Porque existe a da faquinha, a do lobo. Que a tartaruga vende. Tem que existir da estrelinha também, mano. Deve existir. Daí eu mato ela muito fácil. Quer dizer, muito fácil também. Eu tô sendo generoso, né? Mas eu mato ela fácil. Morri. Caralho, velho. Eu fui tomar uma poção. Cadê, saideira. Saideira, tá? Saideira, 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 saideira. Saideira, vai dar meia-noite. GG. Amanhã eu mato. Confia em mim. Amanhã, cara. Na quarta tentativa... Cara, talvez na primeira, se eu tivesse skill. Tá? Daí eu mato. Easy, easy, easy. Easy. Mija, não. Já vai acabar. Ah, essa aqui, ó. Essa skill aqui, ó. Estrelas pedrilhantes. Só que ela tem que existir. Estrelas pedrilhantes foda o nome. Tá ligado? Algo assim. Deve sair mais do que essa. Nossa, agora bateu a fome, hein, chat? É a saideira mesmo. Usa a skill das espadas voadoras. Então, das espadas voadoras ela é lenta, mano. Não vale a pena, eu acho. E ela não segue igual as estrelinhas, eu acho, mano. Eu acho. Acho que essas estrelinhas seguem mais que as espadinhas, mano. Ele vai entrar no jogo meio-dia, pegar a skill e abrir a live depois? Não, mano. Se eu for pegar, eu vou pegar em live. Se por um acaso, sem querer eu cair na wiki do jogo hoje, à noite, assim, putz, abriu o YouTube. Putz, tem um recomendado lá. Onde pegar a skill fodinha. Imagina, sem querer eu cliquei. Confundi o vídeo. Era um vídeo do Edu, eu cliquei sem querer. Aí amanhã, né, eu chego aqui e falo, né. Poxa, sem querer, bati o olho ali, né. Nada demais, acontece. Ah, cara, eu tô dormindo na play. Agora é a saideira oficial. Tem a tormenta pedrilhante? Ah, essa é a saideira oficial, tá? Eu só quero chegar na segunda fase, mano. Porra, é foda. É com a Selem mesmo? É, mas acho que tem que achar aqueles livrinhos, tá ligado? Você já tem essa skill forte? Não tenho, cara. Não é nenhuma dessas. Tenho não. Tenho não, mano. Não tenho. Não é nenhuma dessa. Não é isso. Essa aqui, ó. Só que em vez de três, tinha que ter mais. Eu não sei quantos. Oito. Esse daqui não é. Esse daqui é ruim. É essa aqui, só que é melhor, mano. Pior que não tem mesmo. Tem de seis e doze boatos. Ué? Caralho, se tem de seis, é esse que eu quero, mano. De doze? Mano, se tiver de doze, acabou essa luta. Pelo amor de Deus. Mano, se tiver de doze, mano. Na moral, tipo, acabou. Tenho nem que me preocupar, mano. A mina derrete. A que tu quer se chama Star Ruin. E eu sei onde pega? Hulk, eu tô olhando pro Discord aqui. Imagina sem querer ser manda, sem a tag spoiler. Sem querer, é claro. Ah, obrigado, Hulk. Mas não era isso que eu queria, não. Hum, ele me chamou de fofo, cara. Hum. Infelizmente, fofura não vai me ajudar a matar ela, mano. Esse que é o problema. Star Ruin tem que pegar a Star Shower primeiro? Não sei, mano. Não sei nem qual que é a Star Shower. Recompensa de quest? Então, eu tô achando que é a quest dela, cara. Essa é a questão, mas eu não quis. Eu perdi o Luzeiro. Não sei o nome do cara. Luzar. Tem que achar o Luzar. Ah, então é isso mesmo que eu falei, né? É a quest dela mesmo. É, então, enfim, chat. Vamos terminar a quest dela amanhã. E eu pego essa skill e eu sabugo essa mina aqui, mano. Não é da quest. É um stroke da Na Academia. Ih, caralho, chat. Aí vocês tem que decidir, mano. Vocês tem que entrar num consenso aí, mano. Nossa Senhora. O que que o Hulk falou? É da quest? Eu tô sem... Nossa, eu não tinha... Eu não tinha negócio porque eu esqueci o nome. Como é que é o nome do negócio que eu não tinha? Questline com um, não? Ah, mas é da quest ou não é? Eu tô com uma dificuldade de saber de onde é, mano. Presta atenção no game? É verdade. Faz parte da questline? Ah, então perfeito. Amanhã a gente termina a quest, então. Eu, sinceramente, nem sei o que tem que fazer. Eu tenho que achar o humano, né? Mas... Como o Hulk já me mandou onde tá o humano, tá com spoiler, né? Mas eu vou ver, óbvio. Pelo amor de Deus. Não pode dica do Edu. Eu adoro dica do Edu. Ainda mais do Hulk. Morri. Nossa. Cato, eu tô delivery esse daqui, hein, mano. Caralho, mano. O Sub mandou uma foto da MyT com uma faca na mão. Que que é isso? Ah, não é uma faca. É um martelo, mano. Essa foto, mano. Eu odeio você, Malênia. Eu odeio você, Malênia. Eu odeio você, Malênia. Cara, eu tô virando minguado, mano. Pô, minguado assistindo a minha live de Fortnite, mano. Ele sumiu. Espero que ele não gosta mais de mim, não, mano. Vou ter que tomar a poção, mano. Que é uma pena. Uma penalidade. Ai, ai, ai. Ai, ai. Cara, esse começo aqui é um dano maravilhoso, eu diria. Meu querido amigo Alan, vem pra cá, vem pra cá. Como você se sente estando quatro horas nesse mesmo bosta, meu querido amigo Alan Zoca. Um cara muito bacana. Então, minha querida Marília, Gabri... Ai. Correi. O Hulk me mandou aqui coisa boa, hein. Nossa. Hulk. Essa daí... É da quest mesmo, chat. E o outro tem que pegar um tomo. Pra entregar na cela, hein. Que pega na academia. Que eu devo ter escapado sem querer. Mas amanhã eu dou uma olhada. Chat, seguinte. Coisa rápida. Coisa rápida, tá? Vamos supor... Eu tô aqui. Vamos supor... Que o Hulk mandou um print em que eu vinha em torno mais ou menos aqui, assim. Tá? Vamos bater o olho ali, coisa rápida. Eu não sei, porque eu não vi a tag de spoiler. Mas a hora que ele mandou o print com o negócio, bati o olho e foi ali, mano. Mas eu não tenho certeza que seja ali. Porque eu não olhei a tag... Oh, eu vou matar esse dragão agora, chat. Dá licença. Ai, caralho. A pô tá dormindo. Deixa eu pôr esse dragão aqui pra você ver o que eu faço. Cara, se liga que eu vou fazendo esse dragão aqui, ó. Então, pronto. Tá, vamos resetar. Porque eu não entendi o motivo de não ter dado um de dano. Só um minuto. Cara, são meia-noite. Calma, chat. Eu juro. Calma, calma. Eu posso parar a qualquer momento, tá? Calma. É que a gente tá na reta final de terminar o jogo. Eu não preciso terminar até quarta, senão o sub vai me impedir de fazer live, mano. Terminar até quarta, mano. É, subs. Não deixa eu fazer live se eu não terminar até quarta, né? Por mim, tu podia fazer 24 horas? Sério? Eu vou? Não, não vou, não, vou, não. Pô, mas amanhã, cara, eu vou tentar começar um tiquinho mais cedo de novo, viu, chat? Ah, eu tava muito longe dele, por isso. Aí é foda. Cara, eu fiz tudo isso e o bicho não perdeu nada de vida, é sério? Cara, esse dragão aqui, o bicho é forte, hein? Tá, chat, plano B. É, eu acho que vai ficar pra amanhã mesmo, hein? Não achei, não. É aqui que tava marcado? Na verdade, eu nem procurei, né? Mas eu tô com preguiça, já tô com fome da desgraça, já, mano. Procura um cemitério na sua esquerda. Caralho, um cemitério na minha esquerda, mano. E o tiozão tá preso no cemitério, mano. E os caras estavam me xingando, falando que era só ler, é isso. Sendo que não tá escrito nada de cemitério. É... Eu não achei, não, viu? Mas é a minha esquerda olhando pra cima ou olhando pra baixo? Acho que eu já passei nesse cemitério, mano. É abaixo do castelo aí? Deixa eu ver, coisa rápida, mano. Caralho, mas esse dragão, como é que eu mato ele, velho? Que isso? Tirar vários tumultos. Nossa, eu não vi isso daqui não, hein? Vixe. Calma, é aqui? Oxi. Ai, é uma mulher! Caralho, eu achei que era um NPC. Eu tirei minha skillzinha. Ah lá, ah lá, lá também tem, você viu? Hulk, não sei cadê o cemitério não, mano. Vou ficar devendo, viu? Vou ficar devendo cemitério, mano. Eu não achei, não, mano. Calma! Ah, não, não é esse castelo que tem cemitério, é o outro. Clica na imagem. Ah, mas daí é muito Backstreet Boys, né? Vamos com um pouquinho menos. Oxi. Ah, não, não vamos invadir, não, né? Porque meu cavalo cancelou. Ah, tá. Eu literalmente falei pra ti... Ó, daqui, cadê o cemitério? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Olhando pra baixo. Direita, esquerda. Esquerda. Ele falou. Esquerda, abaixo. Ué, mas eu tava ali, não? Mas o quão baixo? O baixo a ponto de me jogar lá... Oh, é! Coim! Cara, aqui eu não morro não, né? Eu acho. Não. Pode se jogar no ventinho. Confio nisso não, Hulk. Desculpa, mano. Já tentaram... Ah, não. Esses caras da marre... Ah, eu tô sem minha skill boa, mano. Eu tô sem minha skillzinha. Ah, mas essa aqui é boa, mano. Essa aqui é boa pra caralho. Chat, já era pra eu ter acabado a live. Eu tô com fome. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Eu tô muito triste. Porque... Olha a hora, cara. Tá, matei esse skillzão que eu nem sei quem que é. Los Angeles, brea pelo sub. Enzo, brea pelo sub. Tá, não achei ainda, viu? O que é que era pra ter no cemitério, mano? Atrás dele na parede? Cara, me desculpa. Se você achou isso sem olhar em nenhum lugar... É assim... É fora da realidade, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não tá escrito em nenhum lugar, é coisa de cemitério. Comprar todos os bilhetes. Eu comprei todos os bilhetes. É que eu não achei mais, na verdade. Eu comprei todos que eu encontrei. Os bilhetinhos de dica, né? Aí, ó. Tem um monte. É que eu não achei mais pra comprar. Será que eu pudei algum vendedor, mano? Comprei todos, de todos os vendedores, mano. Tá, Charme. Eu não vou fazer isso aqui agora. Porque vai demorar. Deve ser uma catacumba. É uma catacumba isso? Não sei, mano.